Sob a proteção de Deus e em nome do povo amazonense, declaro aberta a presente sessão do dia 16 de abril de 2019. Iniciaremos com o pequeno expediente. Chamo para o pequeno expediente o primeiro orador, o deputado João Luiz. Bom dia, presidente, delegado Pérez, nosso amigo deputado, bom dia, imprensa, bom dia a todos, deputados, deputadas, servidores, colaboradores. O que nos traz aqui é a alegria que poder ver o nosso povo do interior, deputado Ferraz, sendo beneficiado. Ontem nós estivemos juntamente com o deputado Cabo Maciel, que representou essa casa, e também o deputado Augusto Ferraz, não, é o deputado adjunto, Afonso, na cidade de Humaitá. E ali a posse dos defensores para servir as pessoas do interior. Aonde na defensoria ali foi inaugurado o prédio, onde vai, e por sinal muito bonito, aonde vai ali ajudar o povo da cidade de Humaitá e toda aquela região ali que compõe, Lábrea e outros municípios. Aonde vai ali a população ser beneficiada com atendimento. Porque o senhor sabe, deputado Ferraz, que nem todo mundo tem condições de pagar um advogado. E a população precisa de ter um defensor para defendê-la. Se não tiver um defensor para defendê-la, como que a população vai ter voz? Vai ser sempre massacrada. E isso nos alegrou muito esse trabalho brilhante que o doutor Rafael tem feito à frente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas, que é descentralizar e levar o serviço público aos menos favorecidos, principalmente do interior. Então, ali presenciamos a posse de jovens defensores com disposição para poder trabalhar, com disposição para poder fazer valer o direito. E eu tenho uma certeza absoluta que o povo de Humaitá, o povo ali dos municípios vizinhos, estão ali recebendo esse braço que é a ajuda do povo. E isso contribui, o governador Wilson Lima está aí apoiando. Ontem o vice-governador esteve também presente, anunciando ali outros investimentos para os agricultores, investimentos ali no polo moveleiro para investir no nosso Estado, produção de mãos de obras, crescer o trabalho do sul do Amazonas. Isso é muito importante, fazer com que a nossa população do interior do Amazonas seja beneficiada. Então, queremos parabenizar esse trabalho brilhante que o defensor doutor Rafael tem feito à frente da Defensoria Pública do Estado do Amazonas. E o povo do Humaitá agradece, o povo humaitaense está ali agradecido por esse trabalho que é feito. E isso foi determinado que em todos os municípios vai ser feito o trabalho, deputado Ferraz, vai ser implementada a Defensoria. E isso é muito importante, que é a justiça mais próxima do povo. Eu tenho a certeza que a população precisa exatamente disso, como a nobre cidade a qual pelo senhor vem lutando e trabalhando, que é a cidade de Iranduba, que o senhor representa bem aqui no Parlamento. E outro assunto é sobre o apagão da internet. Tivemos lá, conversando com muitas pessoas, e o Humaitá, inclusive a juventude, que nos reclamou, deputado Abdala, que não tem condições de fazer sequer um estudo à distância, porque a internet não ajuda. Nós mesmo, quando chegamos na cidade de Humaitá, a nossa internet sumiu. É o apagão. Ipichuna me mandaram aqui um vídeo, que estão fazendo cortejo da internet, porque há sete dias Ipichuna está sem conexão com nada. Agora, imagine as agências bancárias, imagine os órgãos que precisam e necessitam da internet, como que o interior vai avançar sem internet em pleno século XXI, e as operadoras vêm pintando e bordando com a população aqui do Estado do Amazonas, principalmente o nosso povo do interior. Então, nós estamos mobilizando aqui o nosso povo do interior para nos mandar, vamos ter, o deputado presidente, deputado Pélix, uma audiência pública aqui na Assembleia para discutir e para fazer valer, porque nós estamos incentivando as pessoas a baixar um aplicativo, deputado Ferraz, nos seus telefones, que mede, que mede em tempo real, se o que elas contrataram é o que a operadora está fornecendo. Porque nós contratamos, o consumidor contrata um serviço e a operadora oferece outro. Isso eu mostrei lá para os alunos da escola que foi lá, que abriu as portas, para eles se assustaram. Mostrei para eles no próprio aparelho deles que eles estavam pagando uma coisa e estavam fornecendo outra. Isso é um absurdo. Nós vamos levantar nossa voz, nós vamos chamar essas operadoras para que elas venham fornecer aquilo que está sendo contratado. Então, nós vamos fazer aí essa audiência pública, o nome da audiência pública é o apagão da internet no Amazonas, porque quando tem apagão da energia, todo mundo reclama, quando tem apagão de água, todo mundo reclama, mas muitas vezes não se grita quando tem apagão da internet. Obrigado, presidente. Próximo orador, deputado Wilker Barreto. Informo aos demais deputados que a inscrição para o pequeno expediente ainda está aberta. Viver Assembleia, canal 5 de 5.3. Se houver um outro orador. Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, deputadas, amigos que nos acompanham pela Galeria TV Ali, eu, senhor presidente, eu venho hoje no pequeno expediente e vou pedir, deputado doutor Gomes, fiquei assustado, estou trazendo hoje em função das... Eu não estava aqui na quinta-feira passada, estava participando do evento juntamente com o deputado Saulo e o presidente Neto em Brasília, sobre a Zona Franca, mas, deputado Augusto Ferraz, eu confesso que depois, vendo com calma a coletiva dos 100 dias do governador, fiquei estarrecido. E vou contextualizar para vossas excelências o meu estarrecimento, passando aqui um vídeo rapidinho de 30 segundos. Peço a técnica aí que posso passar o vídeo e depois eu vou contextualizar. Por favor. Hoje é um dia muito feliz para mim e também para a minha equipe, porque nós conseguimos avançar muito na economia, na saúde, na educação, mas eu confesso a vocês que na saúde eu fico muito satisfeito, eu fico muito empolgado porque trata da vida das pessoas. O que eu gasto em saúde, é possível eu ter uma saúde de qualidade. O problema é que esse dinheiro está mal empregado, o problema é que esse dinheiro não está sendo investido corretamente. Senhores, peguei um trecho aqui da fala de 15 minutos, porque durou 15 minutos a entrevista de 100 dias, tá? 15 minutos, deputado Abidala. O que mais me estrarece é que eu queria ver um governador sensível, deputado Augusto, aos problemas de hoje dos hospitais. Para mim é surpresa, deputado Gomes, o governador fala que se tem um setor que ele está contente e alegre, é com a saúde. Deputado Augusto Ferraz, hoje de manhã, novamente, socorros e mais socorros em nosso smartphone, nosso telefone, pelo WhatsApp. O governador poderia ter pelo menos a sensibilidade de ser solidário com o povo do Amazonas e reconhecer que existe uma problemática, mas que está enfrentando, que pede desculpas e é sensível às vidas perdidas, mas não fazer um discurso de deboche. Deboche contra um povo, porque nesse exato momento, as três salas de cirurgia da Balbina Mestri, um deputado Abidala, não estão operando porque estão servindo de UTI neonatal. E um governo, e um governador, melhor dizendo, vem prestar entrevista coletiva, que se tem um setor que ele está contente e feliz, ainda fala, porque trata de vidas. Ou ele desconhece que ainda hoje faltam os antibióticos no 28, o João Lúcio, nas maternidades do Amazonas, um governo que debocha das categorias, mas mais afrontoso, senhoras e senhores, é não reconhecer a problemática da saúde. Desde a audiência do dia 8 de abril até a presente data, o secretário atual de saúde não informa à Assembleia quando vai repor os antibióticos. E nesse exato momento as vidas estão lá, à deriva. E querem depois, doutor Gomes, me permita a franqueza, não são os diretores dos hospitais culpados, não. Não são os médicos, não, doutor Alvaro. Deputado Alvaro, é quem deixa faltar os insumos, é quem deixa faltar os medicamentos. O secretário de saúde, deputado Gomes, pediu 48 horas, deputado Alvaro, para informar à Assembleia sobre os levantamentos dos antibióticos feitos pela doutora Maiara, uma médica, deputada estadual. Se passou já quase 10 dias, quase 10 dias, e não chegou a resposta, porque eu já sei o resultado. Está faltando antibiótico, eles não têm prazo para repor. E veio um governador, no dia 10 de abril, debochar do povo do Amazonas em querer passar uma situação de tranquilidade. aonde sustenta que o segmento que ele mais tem alegria é a saúde. Peço ao povo do Amazonas, informe pelas redes sociais em que pé está hoje o 28, o João Lúcio, as maternidades, verdadeiros hospitais de guerra, aonde o médico precisa decidir pela ausência de insumos quem vive e quem morre. Isso é preocupante. Não é um discurso repetitivo, doutor Gomes. É que passado 100 dias, 100 dias, e eu vou pedir, fazer um apelo à comissão de saúde desta casa, que, por sinal, doutor Gomes, podemos afirmar que é bastante atuante a nossa comissão, que possamos ir amanhã nos hospitais. Amanhã retorno com ou sem comissão, mas eu tenho certeza que vou contar com o apoio da nossa comissão de saúde para fiscalizarmos os hospitais. Eu não estou falando de infraestrutura que ainda é precária, mas precisa de tempo. Eu estou falando de insumos e medicamentos e de um governador que vem para uma coletiva debochar do povo do Amazonas. Próximo orador, deputado Serafim Corrêa. Dessas, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. Assembleia Legislativa do Estado e sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. TV Assembleia, o exercício da sua cidadania na democracia, na arte de informar. Eminente deputado Serafim Fernandes Corrêa. Presidente, senhores deputados, senhoras deputadas. O Brasil vive um momento muito delicado e sensível. A partir de um determinado momento, o Instituto da Delação Premiada passou a ser usado em larga escala e da forma mais irresponsável possível. Um cidadão que está preso há seis meses, há um ano, há dois anos, ele vai contar tudo aquilo que os seus investigadores quiserem que ele conte. Mas a verdade é que eles contam. A imprensa deve registrar o que eles contaram. Isso é a liberdade de imprensa. Qualquer coisa fora disso é censura. Eu entendo que esse Instituto tem que ser revisto. Não pode ser nos moldes em que está, porque alguém preso há um ano, dois, ele vai acusar quem os seus investigadores pedirem para que ele acuse. Roda o mundo. E aí, Marcelo Odebrecht, num depoimento, ele falou no amigo do amigo do meu pai. Acuado, porque provavelmente isso foi uma figura de ficção que ele criou no isolamento do cárcere, ele disse que o amigo do amigo do pai dele era o presidente do STF. A revista Cruzoé e o site Antagonista divulgaram esse fato. Aí o presidente do STF, com toda a sua autoridade, pediu ao ministro Alexandre de Moraes que retirasse, aprendesse a revista, retirasse o site do ar e que proibisse a reprodução. Isso aí é censura. Quero dizer daqui que tenho confiança na personalidade do ministro Dias Toffoli e também na personalidade do ministro Alexandre de Moraes. Mas eles estão equivocados, eles estão censurando a imprensa e eu quero aqui, de forma bem objetiva, bem clara, bem direta, manifestar a minha solidariedade à imprensa brasileira de modo geral. Todas as vezes que alguém se sentia agredido, ofendido, caluniado, difamado, injuriado, ele deve recorrer à justiça. É verdade que esses processos demoram, é verdade que esses processos se alongam, mas nós temos aí o exemplo recente da deputada Maria do Rosário, que agredida pelo humorista Danilo Gentili, recorreu à justiça e ele foi condenado. Portanto, quero manifestar a minha solidariedade a toda a imprensa brasileira e lamentar que os ministros Dias Toffoli e Alexandre Moraes tenham se equivocado com esse comportamento. Ao mesmo tempo, manifesto ao ministro Dias Toffoli a minha solidariedade pela acusação que eu considero infundada. Muito obrigado, senhores deputados, senhoras deputadas. Próximo orador, deputado Adjuto Afonso. Terças, quartas e quintas, sessões plenárias abertas ao público. Sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular. Cuidando da nossa gente. Ouça a rádio Alem Senado FM 106 de Ríola 9 MHz. Senhor presidente, música e informação. Senhor presidente, senhores deputados, senhora deputada, imprensa, pessoas que nos acompanham aqui da nossa galeria. Senhor presidente, eu vou usar o meu pequeno expediente para falar justamente de uma viagem que fizemos ontem ao município de Humaitá. Tenho certeza que o deputado, nosso amigo Cabo Maciel, não sei se já esteve aqui, mas tivemos o privilégio de estar junto lá, eu e ele, e o nosso pastor, aqui também, lá, num evento muito importante, deputado Wilke. É um evento que foi lá, empossado, o procurador, o defensor público, Rafael, empossou lá quatro, nove defensores, que vão somar mais um que já existia lá no município, e que esses, e que lá é um polo, foi criado um polo, e esse polo vai atender toda a região do Madeira, todos os municípios do Madeira. Achei uma ideia inovadora, uma ideia muito importante, porque, muitas vezes, um defensor ou um promotor fica naquela comarca e não tem como se deslocar para as demais comarcas. E o defensor, certamente, esses cinco defensores vão atender todos os municípios, desde Nova Olinda, Borba, Novo Aripuanama, Nicorel, Maitá, e até Apuí. Esses defensores, que são os advogados, digamos assim, das pessoas que não podem pagar advogados, e eles serão, hoje, como foram ontem, colocados à disposição da sociedade, à disposição de toda a população que precisa dos serviços da defensoria pública. Eu fiquei feliz em participar de um evento importante como esse, na Calha do Madeira, e não tenho dúvida de que lá eles vão prestar um excelente serviço a toda a comunidade. Teve a presença do vice-governador, também defensor público, do doutor Carlos Alberto, e também a inauguração, além da inauguração do, 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 do próprio prédio da defensoria, que está alojado, hoje, num prédio do Ipaã, foi inaugurado, então, esse prédio, que serve para o Ipaã, e serve também para a defensoria pública. Uma ação integrada. Importante é que a defensoria vai cuidar, certamente, de muitos os problemas ambientais que tem naquela área, naquela região. Ora, se a própria defensoria está junto do Ipaã, vai ficar muito mais fácil defender o interesse daquele povo de madeireiros, de garimpeiros que tem naquela área, que usam esse serviço para a sua própria economia. Então, é importante, eu quero aqui registrar, foi uma ação muito importante da defensoria, próprio governo do Estado, inaugurando o Ipaã, e colocando à disposição da defensoria lá o seu prédio, o prédio que é o prédio do Ipaã, lá que vai abrigar. Não, a SEMA, o Ipaã, e esse entrosamento é importante, porque certamente vai fazer com que melhores serviços sejam prestados à sociedade. Mas, enquanto nós falamos aqui de um serviço que nós esperamos bom, eu também vou falar aqui de um péssimo serviço que é prestado pela Caixa Econômica Federal, através das suas loterias no interior do Estado. Imagine, deputado Wilke, que a loteria de Pauini está com mais de 30 dias parada, que é a loteria que paga a Bolsa Família, que paga a Bolsa de Escola, que paga seguro do defesa do pescador, e que por uma empresa que é terceirizada, e eu mandei checar, mais de seis chamados já foi para essa empresa, e a empresa até hoje não foi lá ajeitar os terminais de loteria. que tipo de serviço é esse que a Caixa Econômica presta para a sociedade. E não é só no município de Pauini. Em todos os municípios tem reclamações, é falta de dinheiro, muitas vezes o dinheiro não chega lá para pagar, o dono da loteria tem que recorrer aos comércios, ver lá se o cara paga um boleto, alguma coisa. Então, é um serviço de péssima qualidade que eu acho que tem que ser expandido para outros bancos que possam prestar serviço, bancos que não sejam oficiais, bancos que estejam lá servindo à sociedade, que possam também poder fazer esse pagamento e possam ter a sua remuneração por parte do governo. Não adianta o governo dizer que vai pagar 13º salário para a Bolsa Família e se esse dinheiro para chegar lá na ponta, nas pessoas que merecem, passa mais ou menos seis meses porque a Caixa Econômica não tem compromisso, não tem de cumprir esse serviço que é determinado pelo próprio governo para que a Caixa preste esse serviço. Então, eu vou aqui fazer, além dessa denúncia que a gente está fazendo, vou fazer um requerimento para a Caixa Econômica Federal, espero contar com o apoio de todos nós, vou acionar a nossa bancada federal lá, que a Caixa Econômica é um órgão federal, é um banco federal, para que possa imediatamente resolver esse problema. A população não pode, imagina uma pessoa que sai da zona rural de um município como Pauninho ou como Itapauá, passa dois dias para chegar na sede do município para receber o seu benefício e quando chega lá esse benefício não pode ser pago porque a Caixa Econômica ou não tem dinheiro ou então os terminais estão inoperantes. Já concluo, seu presidente. Então, eu acho que merece desta casa um repúdio, é um serviço, deputado Abdala, que certamente para toda a população o posto da Caixa Econômica lá, a loteria lá, precisa estar funcionando a contento para que a população possa ter os seus direitos, possam ter lá os seus recursos que são de direito a eles recebidos e com isso fomentando as suas despesas da sua família. Era isso, seu presidente. Próximo orador, deputado Fausto Júnior. terças, quartas e quintas sessões plenárias abertas ao público. Compareça e fiscalize de perto a atuação de seu deputado. A Assembleia Legislativa do Estado é sua verdadeira ressonância popular, cuidando da nossa gente. Bom dia, oito e meia da manhã, cinco da tarde, Alien Notícias. Deputado Fausto Júnior. Senhor presidente, senhoras deputadas, senhores deputados, a imprensa aqui presente, Rádio TV Alien, meu bom dia. Eu quero aqui relatar o que eu vi nesse último final de semana na minha visita ao município de Novo Ayrão, onde eu pude observar a principal, como funciona a principal matriz econômica do município, que é a questão do turismo. Pude visitar alguns hotéis, alguns flutuantes, algumas alternativas turísticas ali no município. e eu acredito que o Novo Ayrão está caminhando bem sob a gestão do prefeito Frederico. Em pouco tempo de mandato tem sido buscada a verdadeira alternativa de desenvolvimento daquele município, que hoje parte principalmente do turismo. Mas, além do turismo, eu pude conversar também com a associação dos piscicultores no município. E eles me revelaram um quadro que cabe para o nosso Estado como um todo. É uma problemática de toda pessoa que quiser explorar economicamente a criação de peixe no município. É uma problemática que essa pessoa vai sofrer com isso, que é a questão do preço da ração. Hoje, um tabaquio roelo, por exemplo, ele vai ser vendido no atacado a R$ 6,00 para ser comercializado. Desses R$ 6,00, R$ 5,00 do preço dele é o preço, é o custo que o piscicultor tem só com ração. Então, ele lucra apenas R$ 1,00 por tabaquio. Então, enquanto no Estado de Porto Velho, no caso, no Estado de Rondônia, esse mesmo tabaquio é produzido a uma distância muito maior daqui, é vendido a R$ 3,00, R$ 4,00. Mas por que a saca da ração aqui em Manaus custa uma média de R$ 55,00, enquanto em Porto Velho ela custa R$ 23,00? Dessa forma, o nosso piscicultor, todos os piscicultores do nosso Estado, eles vivem numa concorrência desleal com outros Estados. importados. Isso enseja uma consequência muito triste do nosso Estado que hoje, por exemplo, a caldeirada de Itambaqui, todos os produtos, todos os ingredientes da caldeirada de Itambaqui são importados no nosso Estado. Então, quando a gente vem aqui na tribuna e fala sobre defender o nosso produtor rural, a população do interior que tanto depende do nosso setor primário e eles não têm uma competição leal com outros municípios diante da diferença de preço de seus insumos que são necessários para essa produção. Nesse caso, estou me referindo à piscicultura, no caso da ração, mas esse problema ele se repete em todas as áreas, seja na questão do NPK, seja na questão dos fertilizantes para os agricultores, seja na questão também do pasto, enfim, para os pecuaristas. nós precisamos transformar o nosso Estado num cenário de uma melhor competitividade, de um cenário mais favorável para o nosso setor primário. E isso passa por subsídios do governo. Por exemplo, essa questão da ração, por que a gente não vai atrás de implantar uma fábrica de ração aqui dentro do nosso Estado para que a gente possa fornecer uma ração de um preço mais baixo ou pelo menos do preço equiparado ao de outros Estados, para que a gente consiga ter a mesma concorrência. Hoje, o nosso Estado praticamente importa todo o nosso peixe, que é a nossa fonte de alimentação mais tradicional. Então, se o nosso produtor não tem nem o consumo do nosso Estado, imagina dos outros Estados. Então, a gente precisa olhar com carinho para essa parte para que a gente consiga desenvolver o nosso interior a partir do setor primário. Isso é uma questão de necessidade de ter ou é completamente dependente do Estado hoje, completamente dependente das prefeituras e para que essas pessoas tenham um sustento de forma digna, elas querem garantir esse sustento com o seu trabalho, mas se não houver condições para isso, fica difícil essas pessoas saírem dessa situação. Era isso que eu tinha que dizer, senhor presidente. Próximo orador, deputado Dr. Gomes. Nesta terça, uma da tarde, sessão especial em homenagem ao Dia do Profissional da Contabilidade. Autoria, eminente deputado Serafim Fernandes Corrêa. hoje, amanhã, ocupo essa tribuna cumprimentando todos os companheiros que estão ali na galeria, sejam todos bem-vindos a esta casa. Senhores, ontem o governador Wilson Lima, juntamente com toda a sua equipe de governo da área da saúde, o atual secretário de saúde, doutor Rodrigo Tobias, estiveram inaugurando o complexo de saúde da Zona Norte, compreendendo aí as atividades do Hospital e Pronto Socorro Delfina Aziz, bem como a UPA Campo Salles. É o maior complexo de saúde do Norte do Brasil, com um investimento total de 172 milhões de reais, dividido em parcelas mensais para atender a população do Estado do Amazonas, a capital e todos os 61 municípios do Estado. E eu quero dizer aqui que o governo demonstra a sua preocupação e a sua responsabilidade com a saúde do nosso Estado. Entendemos que com apenas 100 dias de governo, o Instituto Nacional de Desenvolvimento Social e Humano teve um contrato elaborado com redução de valores em relação ao Instituto Anterior e quem ganha com isso é a população de Manaus, a população do Estado. Eu quero dizer aqui para o conhecimento dos deputados, eu sei que a maioria conhece e sabe disso, mas também para esclarecer a população do Estado, que o Hospital Delfina Aziz representa para nós com a UPA Campos Salles o maior complexo de saúde do norte do país, onde o Hospital Delfina Aziz não deixa nada a desejar em termos de tecnologia de ponta, se comparado com outros centros do país. Evidentemente que o hospital por si só e as suas estruturas, a infraestrutura não representa o resultado do atendimento que a população precisa se não tiver a mão de obra devidamente qualificada e especializada. E para isso o governo contratou esse novo instituto para gerir os destinos da saúde do complexo da zona norte da nossa cidade de Manaus. E eu fiquei como médico que sou e membro da comissão de saúde, eu fiquei extremamente feliz. Sabe por quê? Porque nós temos mais de dois mil pacientes que são portadores de doença renal crônica. E quando um desses pacientes precisam fazer o transplante renal, se dirige a Suzana através de TFD e vão para São Paulo, para Minas Gerais, para o Rio de Janeiro, para outros grandes centros de saúde para fazer o transplante renal. Agora isso vai acabar. O Estado gasta dinheiro com a família, com o paciente lá fora. É um deslocamento muito incômodo para o paciente que tem uma doença renal crônica. Agora vai voltar o transplante renal para o Estado do Amazonas através do Delfim Nazis. E então nós teremos até o mês de julho esse hospital Delfim Nazis que funcionava apenas com 30% da sua capacidade agora vai voltar até julho funcionar com sua capacidade de 100% portanto na plenitude para beneficiar e atender a população sofrida do Amazonas. E então nós teremos ali até julho o funcionamento de 50 leitos de UTI isso é muito importante senhores deputados nós teremos ali também como já disse o retorno do transplante renal e até o início de transplante de fígado no Estado como também o governo demonstrou a sua preocupação com a saúde quando convocou ontem já assinou no diário e já foi publicado no diário oficial do Estado ontem 774 convocações de profissionais da saúde concursados e eu peço um minuto presidente e vossa excelência para concluir e esses e esses esses profissionais da saúde serão já começarão para a semana entregar os seus documentos para trabalhar na sede da Suzã lá no hospital Delfi Nazis como também em todas as fundações e congêneres de saúde que tem convênio com o Estado para melhorar a saúde do nosso povo nós teremos por favor mais um minuto para o deputado doutor Gomes ontem começaram as cirurgias eletivas são cirurgias programadas em número de mais ou menos 30 a 40 cirurgias por dia desafogando assim o Adriano Jorge pronto-socorro 28 de agosto o pronto-socorro João Lúcio o pronto-socorro hospital pronto-socorro todos os pronto-socorro da cidade como Platão Araújo enfim é o governo demonstrando assim a sua preocupação com a saúde da população do Estado do Amazonas portanto é um governo que trabalha evidentemente que as críticas virão mas o governo trabalha e está compromissado com a saúde do povo e tenho dito próxima oradora deputada Alessandra Campelo ouça Rádio Aliança Senado FM 106,9 MHz bom dia a todas e a todos servidoras servidores desta casa senhor presidente deputado Pericles quero cumprimentar também a imprensa o público nos assiste em casa e quero dar um cumprimento especial aos trabalhadores e trabalhadores da educação que aqui se encontram esta é a casa do povo portanto deputado Belarmino sempre é aqui que ecoam as demandas da população e esta casa senhores e senhoras não fará diferente assim que chegar nós acreditamos que virá uma mensagem governamental fruto de um acordo eu acho que é normal do movimento e seguir nessa luta buscando sempre o melhor para a categoria não são só os professores ontem mesmo nós trabalhamos na data base dos delegados que ano passado nós aprovamos a de vocês e a deles não foi aprovada só para a gente entender não é um novo reajuste nós aprovamos ano passado a dos professores a dos policiais militares eu acho que vocês lembram que os policiais militares apoiaram vocês vocês apoiaram os policiais militares e naquele momento não foi possível dar a dos delegados então a dos delegados foi aprovada a lei ontem parcelado em três anos para frente mesmo assim não foi possível dar agora então eu tenho certeza que esta casa a gente acredita que esse acordo vai sair e esta casa qualquer mensagem governamental que chegue aqui que seja fruto de um acordo com a categoria ela vai ter o nosso apoio e eu acho que não está longe essa solução diferente do que as pessoas têm propagado eu acredito muito que isso será resolvido quero dizer que a questão do auxílio localidade dos professores que muitas vezes não podem estar aqui com vocês que estão no interior quero falar de pontos positivos que eu vi na negociação a gente tem pontos positivos e negativos dos dois lados olhando então eu quero dizer que um dos pontos que me alegrou foi a questão do auxílio localidade porque as vezes o professor que está no interior ele sofre muito porque além de não ter acesso a saúde porque o plano de saúde não dá para ser utilizado no interior além de estar isolado ele não tem uma compensação satisfatória pelo fato de muitas vezes estar tão longe então é preciso que se veja essa questão do auxílio localidade assim como nós conseguimos ver no ano passado esse auxílio de deslocamento também dos policiais militares então esse ano é importante que a gente reveja o auxílio localidade dos professores que estão no interior toda vez que vocês iniciam o movimento os professores do interior mandam mensagem para a gente deputada não esqueçam da gente que está aqui no interior que tem outras coisas além da questão do reajuste da reposição da data base do ganho real e eles sempre falam as nossas condições são sempre as piores eu acho que a retomada também das obras no interior das escolas de tempo integral algumas iniciaram outras ficaram na pedra fundamental é importante que imediatamente sejam retomadas o professor ele precisa de condições de trabalho e eu quero dizer para vocês que eu já tive algumas reuniões na SEDUC e coloquei lá minha preocupação e senti da equipe técnica e do secretário Luiz Castro em relação a esses pontos é uma receptividade tem uma grande questão ainda que é a questão do ganho real e da data base que vocês estão discutindo e eu tenho certeza que o movimento assim como conseguiu sair fortalecido não conseguiu exatamente o que queria ano passado mas também não ficou no percentual que o governo colocou então isso é normal do movimento o professor ir para a rua assim como o servidor da saúde às vezes as pessoas se espantam mas a democracia é assim a gente tem que lutar então eu quero dizer para vocês que esta casa valoriza a luta de vocês quero falar aqui com os meus amigos e minhas amigas manipuladores de alimento as merendeiras os vigias essas pessoas que muitas vezes são esquecidas no ano passado por iniciativa do senador Eduardo Braga nós começamos a tramitação no congresso de um projeto de lei que prevê que dos 40% que não é a parte do salário dos professores que desses 40% também tenha uma sobra para que eles também tenham acesso ao abono o bibliotecário a merendeira o vigia enfim todos porque a escola não é feita só por professor como não é feita só por aluno ou só por merendeira ou só pela pedagoga é feita por todos então a gente precisa pensar numa educação de qualidade mas uma educação que dê condições de trabalho para todos que compõem a educação no estado do Amazonas senhor presidente se o senhor me permitir eu queria solicitar os meus 5 minutos que eu tenho direito de comunicado de liderança já que eu tinha outros assuntos mas os professores e as professoras chegaram e eu não poderia deixar de falar para eles dizer antecipar meu voto pelo acordo que eu sei que vai sair e que vai chegar nessa casa a mensagem governamental se eu me permitir para a equipe técnica colocar os 5 minutos do meu comunicado de liderança encerro o pequeno expediente e já inicio o grande expediente concedo está o tempo para a deputada Alessandra Contelo enquanto não começa sua sessão deputado deputado Alessandra inclusive no grande expediente o bloco do seu partido é que inicia com o tempo de 20 minutos deputado Wilker se eu puder ajudar a ideia é ir iniciando porque não tinha mais inscritos no pequeno expediente ainda não são 10 horas bem senhores eu vou falar então no tempo do MDB não é isso presidente é o tempo do MDB do bloco do MDB deputado Alessandra iniciando com o bloco do MDB questão de ordem presidente e a a sessão de tempo que nós pedimos para para a vossa excelência no tempo do seu do bloco do seu partido que é o terceiro deputado Abidala pois não bem senhores falando aqui de outros assuntos eu quero aqui primeiro dizer que estou muito feliz com a notícia de que o hospital Delfinaziz ainda este ano vai iniciar o transplante de rim a gente tem um problema muito grande que eu sempre trago aqui na bancada que é a questão dos renais crônicos a gente tem dificuldade não só na hemodiálise mas no próprio TFD nas pessoas que estão em outros estados porque essas pessoas não conseguem ter acesso ao serviço de transplante de rim isso só aumenta a fila da hemodiálise e quem está no interior pior ainda esse não consegue sequer fazer a diálise peritonial então isso é um assunto gravíssimo semanalmente eu tenho tido notícia de mortes de pessoas de renais crônicos em 2016 foram mais de 100 mortes em 2017 isso continuou e não foi solucionado até agora então eu quero parabenizar o governo eu sou daquelas que o que está errado eu critico mas o que está certo a gente tem que reconhecer então voltar ao transplante de rim no estado do Amazonas é fundamental e tirar aquela pecha de elefante branco do Delfina Aziz é importantíssimo porque a Zona Norte precisa de um hospital que possa realmente fazer atendimento também a retomada dos trabalhos na UPA Campos Salles para atender todo o pessoal daquela reunião porque nesse pacote do Delfina Aziz está essa grande rede de atendimento ali na Zona Norte isso é fundamental eu acho que a gente tem que pensar nos próximos quatro anos também em a gente ter uma grande maternidade ou um hospital da mulher na zona leste da cidade hoje a gente a gente teve o Dona Lindu ainda da época do Eduardo Braga quanto tempo não faz já passaram-se aí quatro ou cinco governadores e não voltou então eu acho que o governo vai bem quando quando reativa lá o Delfina Aziz e já inicia os mutirões de cirurgias as filas são muito grandes também tive informação do convênio com a UFAM Hospital Getúlio Vargas para que lá seja um grande centro também de ortopedia por fim eu acho que as coisas vão começando a andar nessa parte de cirurgias eletivas principalmente mas a gente precisa ainda melhorar muita coisa porque vocês sabem e vocês servidores e servidoras sabem como o estrado foi destruído nos últimos quatro anos e que não é muito fácil reconstruir só com muito trabalho então é isso que a gente tem cobrado do governo e aqui eu quero reconhecer porque uma das demandas que eu coloquei nas reuniões com o secretário de saúde foi exatamente essa questão do Delfina Aziz da UPA Campos Salles e essa questão das cirurgias ortopédicas ademais senhores eu gostaria de falar aqui também sobre uma outra eu já fiz muitas críticas aqui ao governo Bolsonaro as pessoas aqui sabem e eu critico muita coisa que eu não concordo nesse governo mas uma coisa em especial foi positiva e eu tenho que falar aqui para os atletas para o público do esporte eu já fui secretária de juventude esporte lazer desse estado e tem uma ligação muito grande com atletas com as federações e eu quero falar dos atos que o presidente assinou contemplando o pagamento do Bolsa Atleta que tinha sido cortado no final do ano passado pelo governo Temer as pessoas às vezes por ser uma área segmentada por ser o esporte as pessoas não tem noção da importância esse Bolsa Atleta é o que pode garantir uma participação do Brasil nas Olimpíadas em 2022 é o que pode garantir 2020 desculpa 22 é a Copa do Mundo em 2020 esse Bolsa Atleta ele pega desde o esporte estudantil até aquele esporte de alto rendimento chegando até o técnico também daquele atleta então foi um passo importantíssimo para o esporte e foi um bom ato e agora a gente claro vai continuar cobrando mais porque a gente precisa ainda tentar ampliar o Bolsa Atleta a gente precisa que o governo do estado também trabalhe para a gente ter um Bolsa Atleta estadual que é um projeto que eu vou reapresentar este ano que apresentei durante o governo Melo mas infelizmente foi vetado presidente também quero dizer que uma nova direção assumiu a Amazonas Energia a distribuidora de energia foi privatizada algo que eu era contra porque eu sei que isso pode significar instabilidade para os servidores para os trabalhadores e trabalhadoras da Amazonas Energia sei da mesma forma que nós vamos ter que ficar mais atentos ainda vamos redobrar a atenção em relação por exemplo a tarifa social em relação ao luz para todos em relação a que os trabalhadores e trabalhadoras não venham a ser demitidos enfim e também na garantia da qualidade do fornecimento de energia então houve finalizou a empresa assumiu Amazonas Energia nós lutamos muito contra isso mas quero dizer que não é porque privatizou que não deve satisfações ao contrário a energia elétrica é uma concessão pública é um serviço essencial para o funcionamento do país portanto ele vai ter sim fiscalização do Congresso Nacional das câmaras de vereadores no interior que também podem fiscalizar e em Manaus mas vai ter um olhar atento desta Assembleia Legislativa não permitiremos abusos contra os consumidores também não permitiremos por exemplo que o povo do interior fique desassistido porque muita gente usa para defender a privatização o exemplo da telefonia as pessoas dizem assim antes de privatizar telefone celular era muito difícil quase ninguém conseguia ter e agora todo mundo tem mas vá numa comunidade rural eu chego em comunidades rurais que tem um orelhão antigo da tela Amazon que virou Oi que virou Amazônia celular enfim está lá aquele orelhão que não funciona mas que antigamente funcionava porque quando é do Estado o interesse é atender a todos quando é privado só se interessa atender onde dá lucro então a gente não vai permitir que as comunidades rurais mais afastadas não sejam atendidas sob a justificativa do prejuízo por ser agora uma empresa privada e nós vamos trabalhar acompanhando e fiscalizando isso por fim presidente eu quero falar aqui de dois eventos que nós participaremos amanhã estaremos participando de uma reunião na Agência Nacional do Petróleo como membro da CPI a nossa presidente deputada Joana Dark recebeu o convite e estendeu aos membros então vai a deputada Joana Dark que é presidente eu que sou relatora e o deputado Fausto Júnior nós vamos participar de uma reunião senhores deputados na Agência Nacional do Petróleo e o objetivo dessa reunião é exatamente fazer um debate sobre o acompanhamento de preços de combustível nesse cenário de livre mercado como hoje o preço do combustível cada posto pode colocar o preço que quiser isso não é não tem assim digamos um tabelamento ou uma regulamentação né cometem-se muitos abusos pode ser pela distribuidora pode ser pelo posto a questão é a ANP agora está fazendo um trabalho específico uma discussão sobre as variações dos preços de combustível com foco em possíveis abusos então o que a CPI dos combustíveis está discutindo aqui não é um problema só do Amazonas o Brasil inteiro estará amanhã reunido na ANP na sede nacional no Rio de Janeiro da Agência Nacional do Petróleo para discutir os abusos que tem sido cometidos nos reajustes nas variações de preços dos combustíveis e nós estaremos lá participando dessa discussão e também teremos uma reunião técnica com alguns membros da diretoria da ANP para tratar exatamente sobre essa versente uma discussão sobre essa vertente essa vertente da possibilidade de estarem acontecendo abuso no aumento dos preços dos combustíveis o que a gente tem visto aqui todo mundo que está aqui vendo quem está aqui presente quem está nos assistindo em casa sabe é visível os abusos que tem sido cometidos contra os consumidores num dia a gasolina baixa em todos os postos no outro dia aumenta de uma vez sem que sequer tenha sido tenha tido muitas vezes uma variação lá na distribuidora portanto nós vamos na ANP e vamos trazer muitos subsídios para a CPI dos combustíveis nós estamos agora numa fase de levantamento de informações para depois iniciarmos as inquisições enfim as oitivas os debates ouvir as pessoas relacionadas nisso por fim presidente quero aqui voltarei a falar disso mas quero aqui ressaltar que nós recebemos esta casa recebeu e a Unale União Nacional dos Legislativos Estaduais recebeu na última sexta-feira um convite para que nós mulheres deputadas parlamentares aqui do Amazonas participemos a partir de agora de um movimento mundial de mulheres nós no caso representando as mulheres parlamentares o que que é esse movimento é o movimento de inclusão das mulheres no mundo todo nas áreas de ciência tecnologia engenharia arte e matemática eu já disse aqui para os senhores para as senhoras e não é novidade nós mulheres ainda sofremos dentro do mercado de trabalho vou dar um exemplo mais de 70% dos artigos científicos de doutorados de mestrados são escritos por alunas de doutorado e de mestrado mulheres mais de 70% mas nas equipes de ciências exatas e tecnologia nós compomos menos de 30% da mesma forma senhores nós somos a maioria nas vagas de doutorado e mestrado mas a maioria das equipes de pesquisa científica nos centros de pesquisa são chefiadas por homens então nós somos a maioria mas o machismo ainda domina a gente não tem a mesma chance de chegar ao topo em especial nas áreas de pesquisa científica e nós mulheres hoje além de sermos as que mais produzem artigos científicos as que mais produzem pesquisa nós também somos a maioria das que saem dos bancos das universidades então não é justo que a gente demonstre na prática a nossa capacidade e na hora das universidades e centros de pesquisa escolherem os chefes das equipes de pesquisa apenas os homens serem privilegiados isso é um absurdo isso é um movimento mundial nós mulheres não aceitaremos mais que queiram nos enquadrar só em profissão A ou B nós queremos ser engenheiras sim nós queremos ser mestres em ciência da computação sim nós queremos estar na área de ciências exatas sim lugar de mulher é onde ela quiser por isso nós vamos lutar para que as mulheres do mundo do mundo tenham as mesmas oportunidades que os homens não podemos admitir que mulheres que tem a mesma ocupação ganhem menos do que os homens muitas vezes até trabalhando mais e aí presidente finalizo aproveitando esse gancho do trabalhando mais para dizer aqui do meu posicionamento contra o aumento do tempo de contribuição das mulheres na reforma da previdência porque a gente tem dupla ou tripla jornada sim e a mulher agricultora mais ainda porque com 9 8 anos de idade criança ainda a menina filha de agricultor fica cuidando dos irmãos porque a mãe vai para a roça com o marido e aquela mãe que vai para a roça com o marido quando chega a noite lava uma trouxa de roupa da família toda e começa a preparar a comida levanta 3 horas da manhã porque quando o marido levantar 5 e meia tem que ter o café da manhã tem que ter o almoço pronto para levar na marmitinha e tem que deixar a comida dos filhos e quem faz tudo isso é a mulher e ainda vai para a roça com o marido na cidade não é diferente a maioria dessas professoras que estão aqui pedagogas enfim orientadoras manipuladoras de alimento o que seja a maioria delas quando sai de manhã tem que deixar alguma coisa pronta quando volta a noite tem que cuidar da casa organizar as coisas no fim de semana fica torcendo para dar sol que é para dar tempo de lavar a roupa da semana toda essa é a realidade das mulheres e nós não permitimos que uma reforma da previdência venha dizer que a gente tem que aumentar o tempo de contribuição nós já trabalhamos demais nós não queremos ocupar o espaço dos homens mas nós queremos ser valorizadas tanto quanto muito obrigada presidente o primeiro bloco MDB PPS PRP e DEM ainda temos seis minutos senhor presidente poderia falar a ordem dos blocos por favor segundo bloco patriota PSDB PRB PSL terceiro bloco PP quarto bloco PHS Podemos quinto bloco PR sexto bloco PV PSD sétimo PSB PDT e PT senhor presidente o meu último o bloco do meu partido está em último só que eu já verifiquei aí eu verifiquei que a maioria deles dos blocos não tem ninguém inscrito então eu queria propor como não tem inscrito que desse prevalência para quem já se inscreveu aí dos blocos deputado Sinésio temos aqui no PP o deputado Berlamino Lins inscritos e no PHS Podemos que é o quarto bloco também inscritos ok então eu queria que depois do último aí ok senhor presidente gostaria de me escrever senhor presidente o tempo do PP conforme entendimento com o deputado David Alafraixa ele vai disponibilizar cinco minutos para o prefeito da cidade de donantins se manifestar com relação a acusações que lhe foram desferidas no passado recente e cinco minutos do PP então ele terá naquele na sessão de tempo que vossa excelência já tem conhecimento terá dez minutos para fazer uma defesa prévia em satisfação a este poder e ao povo amazonense senhor presidente e o outro cinco minutos eu usarei a tribuna e os dez minutos restantes o deputado Dermilson também tem um compromisso de sessão de tempo que ele irá falar a vossa excelência já foi acordado com o deputado Josué Neto os professores que estão aqui para o Lambert usar essa sessão de tempo está ok ok deputado Dermilson deferido aproveitar e registrar a presença das trabalhadoras e dos trabalhadores da educação do estado do Amazonas sejam muito bem vindos a casa do povo registrar a presença também do prefeito do município de Tonantins que fará uso da palavra no bloco do PHS Podemos e do secretário Municipal de Educação de Tonantins próximo orador bloco PP deputado Berlamino Lins que concede o tempo para o prefeito é isso deputado Berlamino inicialmente cinco minutos do PP para se juntar com o tempo do Abidala de cinco e para que ele faça deputado Berlamino é melhor o senhor falar e depois ele já inicia pode na hora depois cinco minutos fica para crédito dele quando for a tribuna em nome do partido usar ao invés de cinco e dez minutos é isso? isso então usarei a tribuna é o próximo orador deputado Berlamino Lins TV Assembleia canal 55.3 sistema digital aberto 99.6 pela NET uma emissora do poder legislativo estadual senhor presidente senhores deputados senhoras deputadas senhor prefeito popularmente conhecido pela massa expressiva tocatinense curica popular curica onde lembro bem e aqui declarei na defesa prévia com relação a vossa excelência quando na campanha meritória que vossa excelência foi eleito pelo povo tocando tonantins na minha fala eu dizia que naquela eleição não tinha para nem arara nem papagaio nem periquito ia dar curica e vossa excelência foi eleito pelo povo daquela cidade mas senhor presidente senhores deputados a minha presença aqui tem dois sentidos primeiro manifestar os cumprimentos pela convocação dos 774 funcionários aprovados em concurso público pela susan o remanescente do concurso de mil de 2014 beneficiando o estado a susan fundações capital interior do amazonas significa com isso que o governo do estado fecha o número de aprovados no concurso de 2014 com essa convocação já circulando no diário oficial da data de ontem já que hoje o prazo se inspirava se inspira com relação a sua validade do concurso de tal forma que o estado com isso ao convocar profissionais técnicos e administrativos remanescentes do concurso realizado avança no sentido de melhorar a qualidade de atendimento médico na rede hospitalar do estado do amazonas e eu cumprimento o governo pela iniciativa mas sobretudo cumprimento aqueles que no processo competitivo igualando todos no concurso público obtiveram resultados para serem convocados e aprovados e nomeados para ocupar os cargos conquistados por direito deputado doutor gomes vossa excelência que tem sido um interlocutor do nosso governador aqui em razão da experiência que tem com o mandato de deputado federal vereador deputado estadual enfim um homem que tem na tribuna um desempenho e realmente eu não diria invejável mas aplausível ou plausível um outro assunto senhor presidente senhor deputado é com relação a uma emenda que está em circulação está sendo obtida as assinaturas no congresso nacional com vista a coincidência ou unificação unificação dos mandatos coincidência das eleições gerais e municipais não se pode admitir que a cada dois anos a nação brasileira enfrente um processo eleitoral de custo elevado altíssimo além das dificuldades como é peculiar enfrentar todas as eleições com isso com essa coincidência ou essa unificação como quiser melhor citar o povo brasileiro terá oportunidade de uma única uma única vez de escolher vereador prefeito deputado estadual federal senador governador e presidente com isso nós haveremos fato esse que já aconteceu no passado da coincidência das eleições quem pode dizer que é melhor será o povo e o povo será representado pelo congresso nacional em aprovar ou não esta emenda de que permite a coincidência das eleições a unificação dos mandatos exatamente depois de votação em primeiro e segundo turno o congresso nacional e isso eu entendo no processo político e na situação em que a nação brasileira vive momentaneamente será de grande avanço sem dúvida no sentido de reduzir os custos encurtar as despesas e facilitar a vida do povo brasileiro na escolha dos seus representantes nas casas legislativas e no poder executivo de tal forma presidente que os demais cinco minutos do tempo do PP atribuído ao deputado Belarmino Lins será cedido para se juntar a deputada Vidala ao tempo que vossa excelência permitiu para a defesa do prefeito da cidade de Tonantins com relação a denúncias que lhe foram assacadas na tribuna da Assembleia do Amazonas é um direito legítimo de defesa é um contraditório quem é acusado tem o direito de se defender e aí a casa do Legislativo é a melhor ressonância para tal fim por último cumprimentar os presentes aqui pela presença a mobilização do povo significa conquistas e não tem dúvida ontem a Assembleia deu um exemplo muito claro do avanço com relação aos reajustes a reposição salarial dos delegados daqui a pouco vem da Seduc da Suzana de outras funções o importante é que a Assembleia continue sendo a ressonância popular dos anseios da sociedade amazonense tenho dito senhor presidente ainda restam uns 14 minutos para que o prefeito possa proferir a sua fala com o tempo do PP TV Assembleia Canal Segure 5.3 Sistema Digital Aberto 99.6 pela NET uma emissora do Poder Legislativo Estadual agradecendo penhoradamente a presença de todos educadores e trabalhadores da educação que hoje aqui se encontram e que aguardam ansiosamente o desfecho que a greve na verdade não é algo que se quer é o último estágio quando não se tem o acordo da negociação então queremos aí agradecer a presença de todos vocês com a palavra o prefeito Obrigado presidente pela oportunidade quero cumprimentar os deputados deputadas quero dizer para quem não me conhece eu sou o prefeito Lázaro conhecido por Curica há poucos dias eu fui acusado aqui nessa casa de uma coisa que não existe não existiu e nem existe que eu não tenho capacidade disso eu sou um prefeito que faço tudo pelo povo me dedico ao povo fui acusado de uma calunha que aconteceu aqui nessa casa quero dizer que eu não sou capaz disso eu sou um cidadão de bem eu tenho um filho eu tenho um neto eu tenho família não tem porquê eu me dirigir uma situação dessa é o contrário eu gosto eu gosto de ter oposição eu fui vereador eu fui vereador sem mandato e depois me candidatei a prefeito e fui escolhido pelo povo se eu fosse um péssimo político eu não chegaria aonde foi aonde cheguei quero dizer quero dizer que tudo aconteceu mas não tem nada de minha pessoa envolvido nisso foi teve a fala de uma vereadora aqui uma acusação eu estou com mais de ano que não falo com essa vereadora mais de ano eu não sei se ela ouviu conversa de terceiro que o terceiro prove eu não eu vou provar pelos meus atos não pelo ato de terceiros eu vou passar o meu secretário de educação que inclusive foi acusado de desvio de recursos eu quero que ele faça aqui a explanação de tudo depois é o tempo permissão deputado Belarmino Lins vossa excelência destinou seu tempo ao prefeito que está na tribuna gostaria de saber de vossa excelência já que já que o deputado Péricles que estava presidindo a mesa queria saber de vossa excelência qual o tempo que será utilizado e qual é o tema para a gente colocar em ordem as informações o tempo o tempo do PP de cinco minutos cedido pelo líder do partido para que o prefeito faça sua defesa já foi utilizado de acusações que lhe foram interessadas anteriormente a sessão de tempo foi formulada pelo deputado Abidara Frasch por tempo do partido dele de cinco minutos então cinco minutos do Abidara Frasch e cinco minutos do deputado Belão foi isso convencionado eu quero já que o o secretário vai utilizar a palavra que você já conseguiu tempo de cinco minutos mas já visto que o prefeito já utilizou a primeira sessão de tempo então a palavra está concedida ao secretário de educação bom dia a todos e a todas sou professor Edelso Penaforte Pinto sou professor com muito orgulho do município de Tonantins a mais de 800 quilômetros aqui da capital estou sou também vereador eleito pelaquele município e agora estou como secretário é licenciado para ocupar a função de secretário de educação também estou há quatro anos na função de presidente da União Nacional dos dirigentes municipais de educação do estado do Amazonas isto posto eu gostaria de colocar aqui que em relação a distribuição dos recursos do Fundeb daquele município desde quando nós aprovamos a lei municipal 141 naquela casa naquela câmara nós enquadramos os professores já começamos a enquadrar os professores dando progressão na horizontal e progressão na vertical professores municipais daquele município quero dizer também que seguimos todos os preceitos constitucionais e legais do que preconiza a lei do Fundeb não podemos como militante da educação deixar de valorizar os nossos professores e este prefeito que ora está aqui conosco não deixou de valorizar os nossos professores eu tenho aqui em mãos todo o relatório tá concernente a 2017 e 2018 daquele nosso município também vamos responder está tudo no tribunal de conta do estado do Amazonas o relatório o balanço de 2017 no CIOP em todos os órgãos de controle nós esse ano nós demos duas progressões para os professores do nosso município tanto na vertical quanto na horizontal a nossa Câmara ela aprovou em dezembro de 2018 duas leis uma lei que é a lei da taxa localidade para os professores da zona rural e a outra lei das funções gratificadas o prefeito Lázaro de Sousa Martins nunca deixou de apoiar de colaborar e enviar à Câmara dos vereadores o que se trata da valorização dos professores então assim eu enquanto militante da educação professor de sala de aula ao ocupar o cargo de gestor eu não poderia deixar e de ser contraditório com a minha categoria de ser contraditório com a minha classe que é a classe dos professores quero dizer assim a todos os que me escutam tá sou professor com muito orgulho com muito orgulho eu sou professor eu sei o que que é estar em sala de aula e alfabetizar 30 alunos em sala de aula então assim nós sabemos que não se faz educação não se faz educação no estado do Amazonas sem investimento principalmente na carreira do professor e a nossa administração nunca deixou de valorizar o professor do município de Tonantins quero neste momento convidar e agradecer os deputados Josué Neto Alessandra Campelo Bela Amindo Lins Abdala Frasch que direcionaram ao nosso município emendas para colaborar com a qualidade da educação do nosso município porque a educação ela não tem partido a nossa bandeira é a bandeira da educação nós precisamos assim mudar o retrato da educação do nosso estado do Amazonas e isso começa por valorizar o professor na sala de aula e é com muito orgulho que eu gostaria de convidar os nobres deputados aqui dessa casa vão quero que vocês venham a Tonantins serão recebidos lá de braços abertos para que vocês possam presenciar a mudança que o nosso município teve na realidade da educação municipal finalizo dizendo a todos professor não tem obrigação de dar chocolate mas dá professor não tem obrigação de dar dinheiro para as comemorações da escola mas dá professor não tem obrigação de dar o tempo fora da escola tempo esse destinado a sua vida pessoal e familiar para pesquisar atividades e confeccionar materiais mas dá professor não tem obrigação de dar presente no dia da criança mas dá professor não tem obrigação de gastar o tempo de aula ensinando valores que são de competência dos pais mas pede horas ensinando que não deve bater no colega não deve falar palavrões que sala de aula é lugar para aprender a gramática a matemática e os conhecimentos gerais é para o desenvolvimento cognitivo e não para teste de força bruta ou para saber quem grita mais alto ou até mesmo para senhor presidente tem 30 segundos para sua conclusão por favor só agradecer o deputado Belão e o deputado Abdala Frasti por esse espaço muito obrigado a todos e a todas senhor presidente presidente Josué Neto uma questão de ordem me permita franqueza prefeito e secretário eu como a vereadora que veio nesta casa não está presente e ela veio aqui de forma muito democrática fazer uma denúncia no exercício do seu mandato que estaria sofrendo ameaças até a conclusão das investigações da polícia que tem BO então eu vou dar a ela o direito de se posicionar então o prefeito se posicionou é democrático mas não podemos desconsiderar a preocupação desta casa quando uma vereadora no exercício do mandato vem a esta tribuna dizer que a sua integridade está ameaçada então não é a questão política de oposição e governo é uma questão de integridade física e eu peço mais uma vez senhor presidente e através da deputada Alessandra da comissão da mulher que possamos ir até o final da pura e aí sim fechado o inquérito policial possamos nos posicionar mas fica aqui o alerta feito desta mesma tribuna prefeito de uma parlamentar do município de Tonantins não veio aqui falar mal de sua administração veio apenas aqui falar da sua integridade física e isso não podemos desconsiderar senhor presidente questão de ordem concedida da professora da Capelo senhor presidente eu gostaria aqui de repor algumas questões primeiro que não houve calúnia aqui em relação a educação em relação a questão da educação em Tonantins o que houve aqui foram relatos de fatos que ocorreram e que tem que ser apurados pelo Ministério Público Federal sim porque é dinheiro da educação eu vou dar só um dado não vou nem falar do fornecimento da merenda escolar porque eu acho que o tema hoje não é Tonantins mas eu quero falar só um dado em 2017 a prefeitura de Tonantins recebeu mais de 15 milhões de Fundeb o abono dos professores foi 3.600 reais só que em 2018 foi recebido mais de 18 milhões como é que o abono pode ter sido de 1.300 como é que o Fundeb aumenta e o abono diminui certo quanto a vereadora Suelen eu quero dizer senhor prefeito eu particularmente não tenho nada pessoal contra o senhor absolutamente nada converso aqui com todos os prefeitos e todos que me procuram mas só que eu sou parlamentar eleita pelo povo não para defender prefeito A ou B se tiver errado eu vou falar e vou pedir investigação porque é isso que o povo espera de mim da mesma forma a vereadora tem o direito gente chega parem de nos matar parem de nos estuprar e parem de tentar nos calar porque é isso que acontece com as mulheres hoje no Brasil a vereadora tem o direito de fazer crítica talvez se as respostas que ela pediu por escrito da prefeitura tivessem sido enviadas muita coisa tivesse sido esclarecida e não tivesse nem preciso ela vir aqui em Manaus trazer essa denúncia quanto a integridade física da vereadora Suelen nós já solicitamos da secretaria de segurança já reiteramos o pedido tem o apoio de todos os deputados inclusive da comissão de segurança e tanto não temos nada pessoal ao contrário queremos ajudar Tonantins que eu e o deputado Josué Neto colocamos uma emenda para a construção de uma escola em Tonantins que vai ser administrada pelo senhor prefeito que eu espero que administre muito bem porque a gente vai estar fiscalizando então eu espero que a equipe dele faça bom uso e coloque areia no que vem de novo mais recurso para a prefeitura mais vai ser fiscalizado e o que a gente faz aqui é apenas o nosso trabalho de fiscalizar e nós não vamos impedir que nenhuma parlamentar seja impedida nenhuma mulher seja impedida de exercer o seu direito e o seu dever constitucional de fiscalizar obrigado presidente senhor presidente uma comunicação de liderança será concedido no momento oportuno deputado Pela Minolins deputado Pela Minolins ela abriga a qualquer momento a comunicação de liderança exatamente para repor a deputada Lissandra ao usar a tribuna na comunicação de liderança regimental eu solicito que vossa excelência me ouça é regimental eu solicito que a partir do momento que o presidente lhe conceder eu estou lhe solicitando que vossa excelência eu também estou em comunicação de liderança eu peço que vossa excelência me ouça senhores deputados nós temos sob a mesa um pedido de de uma apresentação que trata do tema Zona Franca de Manaus nós temos sob a mesa um pedido do eminente deputado Demilson Chagas para conceder o tempo aqui ao senhor Lambert Mello para tratar exatamente do assunto que os professores estão aqui deputado Belar Minolins senhores deputados o assunto que vossas excelências estão tratando aqui é um assunto que apareceu hoje nesta casa que o pedido foi dado hoje só que aí nós temos uma ordem de prioridade e uma ordem de pedidos os colegas professores estão desde a semana passada e ontem o dia todo inclusive foi divulgado que estariam presentes nesta casa e desde ontem não é desde hoje que o deputado Demilson Chagas está solicitando esse tempo que será concedido ao professor Lambert e o tempo que o deputado Demilson está propondo é exatamente o PP para que os professores se manifestem nos colocamos contra os professores nunca vocês podem ter certeza disso nunca a nossa casa ela tem as prioridades deputado Belão por favor vossa senhora já foi presidente da casa eu estou comunicando eu estou comunicando os atos e as ações pela ordem de acontecimento na casa eu estou apenas em fase de comunicação eu estou explicando aos colegas o que nós vamos fazer hoje e a forma e as prioridades e as prioridades nós estamos aqui explicando os trabalhos que a mesa eu preciso de dois minutos na forma do regimento para a comunicação de liderança e não de cinco vossa senhora terá vossa senhora terá só quer que o senhor me atenda na comunicação que é regimental vossa senhora terá mas vossa senhora tem que me ouvir estou lhe ouvindo porque eu não consigo ter nem três minutos quanto mais dois ou um ou cinco não precisa vossa senhora não está deixando eu falar o senhor compreendente é o magistrado da casa exatamente por isso que eu estou falando estou explicando para todos o que eu estou explicando é de interesse de todos que estão aqui não apenas de vossa excelência mas de todos dos professores do doutor Wilson Périco presidente da FIEAM que está aqui da CEAM então me ouça que vossa excelência vai entender vossa excelência vai entender mas me ouça porque se vossa excelência não me ouvir não tem como me compreender primeiro ouve depois a gente tenta compreender ou não vossa excelência não me ouve como é que pode me compreender presidente eu estou lhe pedindo a palavra do regimento dois minutos não cinco para a comunicação de liderança que é regimental eu estou explicando a vossa excelência o senhor vai me cercear o que o regimento me apara é uma questão de interesse pessoal vossa excelência não está cerceado vossa excelência tem apenas que entrar na fila da prioridade apenas isso mas vossa excelência sabe também por favor que no regimento a comunicação de liderança em questão de ordem senhores professores eu gostaria presidente eu vou ser breve eu gostaria a presença do prefeito ele vê exatamente ele vê exatamente em respeito a nossa idade no direito é contraditório eu gostaria de pedir dois minutos dois minutos dois minutos eu vou já conceder deputado Belão por favor se acalme se acalme não estou nervoso não fique calmo só quero que meu direito seja já falei três vezes que vossa excelência terá o tempo no momento oportuno se acalme já falei que terá não será cerceado vossa excelência terá o tempo se acalme eu peço a técnica de painel que coloque no no cronômetro dois minutos presidente a presença do prefeito de tonantins aqui é o direito do contraditório a vereadora legitimamente tem o direito de se manifestar veio a tribuna popular e a sacou acusações de que poderia ou não ter sido acusada ou ameaçada de morte ele veio se defender na defesa dele realmente cabe aquilo quem fala ouve fala o que quer e ouve o que não quer então quem se deixou quem se deixou influenciar pela conversa da vereadora agora tem que ouvir o outro lado como defesa prévia da situação em que realmente se colocou a vereadora veio aqui usou a tribuna como agora o prefeito veio e se defendeu é um direito legítimo é um direito democrático do prefeito vir aqui e se defender foi o que nós assistimos não precisa mais de dois minutos só de um minuto obrigado nossa alença tem que cumprir o regimento é o dever a obrigação do presidente senhores deputados após a pronunciamento do deputado Belarmino Lins e democrata que eu sou quero explicar mais uma vez agora o deputado Belão vai deixar eu me pronunciar quero explicar como nós vamos fazer o trabalho na data de hoje até porque nós estamos ainda dentro do grande expediente então as minhas palavras são apenas de informações e explicações nós não estamos aqui para se opor a qualquer que seja deputado apenas escolher as prioridades assim fui eleito com os 24 votos dos colegas pela forma serena e uma forma que contemple a todos aqui nesta casa o presidente da CEAM doutor Wilson Perico economista que está ao meu lado esquerdo portanto ao lado direito da visão de vossas senhorias desde a semana passada já está programada a sua vinda aqui e eu estou pedindo aqui ao doutor Wilson Perico que nós possamos em vez de lhe conceder os 30 minutos que vossa excelência tem de colocar como prioridade o professor Lambert Mello que foi uma solicitação do deputado Dermilson Chagas há cerca de 2 a 3 dias o deputado Dermilson Chagas tem tratado esse assunto aqui e eu gostaria de convidar o professor Lambert ele está o deputado Sineso levou ele aqui acho que ao banheiro algum lugar e está ali o deputado Sineso chegou o Lambert também Lambert eu gostaria de ceder senhor presidente senhor presidente eu estou cedendo 5 minutos para que o Cintean tenha as pronto e o Cintean se manifestar tem o professor Alfredo aqui fala o professor Alfredo e o Lambert estão 10 minutos aí tudo bem apenas apenas para a gente colocar as prioridades é sempre bom a gente fazer um trabalho organizado deputado Sineso e é isso que eu estou tentando fazer aqui é organizar o nosso trabalho apenas isso porque o que é combinado não é caro o que é combinado a gente cumpre então nós vamos ceder eu pergunto a vossa excelência primeiro 5 minutos ao professor Lambert ou primeiro 5 minutos o Lambert e depois o Alfredo sim ok então seja bem vindo seja bem vindo professor Lambert em nome de vossa senhoria saúdo a todas as professoras e professores que estão nesta casa a nossa casa e qualquer casa legislativa ela tem um rito tem um regimento e isso precisa ser respeitado principalmente para que os trabalhos sejam bem executados e tenham bons reflexos após a execução desse trabalho aqui a gente não inventa regra nem inventa norma as normas e as regras existem para que o resultado final de tudo que está sendo feito aqui seja satisfatório existem as regras dentro de uma sala de aula existem as regras de uma administração escolar de uma escola, claro e para que isso? para que ao final o aluno tenha um bom aproveitamento do ensino isso é o que eu entendo da questão administrativa na educação então aqui na nossa casa só para os que os senhores entendam existem regras justamente para que? para que as palavras do professor Lambert as palavras do próximo professor que for falar tenham a partir daqui das suas participações bons resultados é por isso que as normas existem e aqui não é diferente nós temos as nossas normas as nossas regras e nosso regimento interno por isso que eu estou concedendo ao professor Lambert que já veio a esta casa diversas vezes eu já tive a oportunidade de conversar com ele aqui nesta casa pelo menos cinco a seis vezes não é professor? sempre foi bem muito bem tratado foi bem tratado dentro do respeito da igualdade vendo um cidadão que se preocupa com a educação que se preocupa com a forma de trabalhar dos senhores professores e senhoras professores então dentro dos cinco minutos professor Lambert eu peço que de acordo com tudo aquilo que já conversamos das outras vezes apenas uma coisa que vossa excelência atente ao tempo e fique limitado ao tema ao tema que nós estamos tratando aqui que é a questão da campanha salarial apenas isso né e claro que vossa excelência vai ter o tempo e dentro da democracia e do respeito vossa excelência tem um tempo de cinco minutos para fazer uso da palavra seja bem vindo e parabéns aí pelo movimento que é justo e é um movimento que a gente tem que deixar sempre a Assembleia de Portas Abertas para que os professores possam ser ouvidos aqui na casa que é a casa do povo mas é também a casa dos professores do nosso estado do Amazonas seja bem vindo bom dia a todos e a todas bom dia presidente bom dia aos demais deputados bom dia aos meus companheiros de luta daqui da capital e um bom dia especial aos nossos companheiros de luta lá do interior que nesse momento também estão paralisados nessa greve e merecem todo o nosso carinho e nosso respeito nós estamos aqui hoje mais uma vez na categoria do magistério em campanha salarial e nós deflagramos uma greve que não gostaríamos que tivesse acontecido mas que infelizmente aconteceu essa greve ela se deu por conta de que estamos reivindicando 15% de reajuste salarial e o governo do estado ofereceu apenas 3,93 infelizmente buscamos ao governo do estado negociação para que houvesse uma contraproposta o governo se nega a apresentar uma contraproposta e diz que está aberto a negociação que continua negociando com os educadores eu gostaria que o governo dissesse quem são os educadores que ele ouve quem são os educadores que ele está conversando porque não está conversando com Aspro Sindical e nem com Cintean para o Aspro Sindical e para o Cintean não foi apresentado nenhuma contraproposta nós queremos dizer que a nossa luta é justa nós merecemos e precisamos de 15% de reajuste salarial e que nós estamos unidos nessa luta deste ano de 2019 e nós fizemos um gesto em busca dessa unidade nós convidamos ao Cintean para que ele compôs conosco uma comissão paritária de negociação para sentarmos juntos com o governador do estado e decidirmos o avanço e as conquistas da nossa categoria nós estamos convictos de que o Cintean não se negará a essa unidade de luta e aceitará o convite feito pelo Aspro Sindical eu gostaria de dizer que soubemos pela imprensa da decisão judicial que criminaliza a luta dos educadores nós repudiamos a decisão judicial que colocou a greve como inexistente nós não fazemos parte dessa decisão o Aspro Sindical não está nesse processo mas nós somos solidários ao Cintean que foi colocado aí como na ilegalidade nessa greve a luta dos trabalhadores é única e nós somos solidários ao Cintean dizendo que isso é uma injustiça tanto do judiciário quanto do governo do estado não aceitamos nenhuma ingerência do estado na organização dos trabalhadores e por isso estamos solidários ao Cintean nesse momento queremos dizer que nesta casa hoje nós viemos buscar apoio nós viemos buscar parceria entendemos que o poder legislativo é altivo é soberano e tem condições de intermediar junto ao governo do estado um diálogo nesse momento que está interrompido o governo intransigente se tornou responsável pela segunda maior greve do estado do Amazonas a segunda greve dos trabalhadores e educação nós queremos dizer à sociedade que essa greve ela não foi planejada por nós ela não foi desejada por nós ela só está acontecendo porque infelizmente o governo do estado foi irresponsável insensível e não teve a capacidade de entender o sofrimento dessa categoria no ano passado nós fizemos uma greve para recuperar quatro anos de perdas salariais perdas salariais que nós conseguimos recompor em 24,91% dividida em parcelas a última parcela foi paga neste mês de janeiro deste ano é inadmissível que um governo que se diz novo queira enganar a sociedade mentindo dizendo que a última parcela do nosso acordo do ano passado está sendo dado por este governo essa mentira nós queremos de fazer diante da sociedade não é nada a ver com este governo 9,38% que foi pago em janeiro é da nossa luta travada no ano passado com o governo de Amazonino Mendes o que está em jogo este ano é a data base de 2019 onde 15% é o que nós queremos por isso nós não aceitamos que o governo do estado queira com mentiras colocar a sociedade contra o magistério colocar a população contra os professores nós não temos medo disso porque nós entendemos que a sociedade sempre apoiou eu gostaria de ceder mais um minuto professor Lambert vossa senhora tem mais um minuto para sua conclusão um minuto agradecendo o tempo cedido por esta casa e em especial ao deputado Dermilson que no conjunto com os outros deputados nos proporcionaram esse momento dizer deputado Josué Neto que nós estamos aqui buscando esse apoio do parlamento para que a gente possa ter duas coisas a primeira uma auditoria nas contas do governo porque nós não acreditamos que não tem dinheiro e que está acima da lei da responsabilidade fiscal nós queremos uma auditoria externa nas contas do governo e gostaríamos que nesta casa através da comissão de educação nós pudéssemos ter esse diálogo essa intermediação na conversa com o governo do estado e para finalizar deputado Josué Neto quando chegar aqui nesta casa o projeto do governador do estado estabelecendo o índice de reajuste salarial dos professores que aqui nós tenhamos o compromisso do parlamento de que façam as nossas emendas obrigado professor Lambert professor Lambert ao finalzinho da sua participação tratando exatamente das emendas de que façam essa casa estará sempre aberta ao diálogo com os professores inclusive ao ao diálogo para as emendas impositivas já avisando o ano de 2020 então vossa senhoria tanto o professor Alfredo também da mesma forma nós temos mais cinco minutos que foi concedido pelo deputado Sinésio Campos ao professor Alfredo Rocha diretor de comunicação do Citean que é o sindicato dos trabalhadores em educação da mesma forma professor Alfredo pedimos apenas que a gente possa utilizar o tempo necessário e nos ater ao tema ao tema que está sendo abordado são as nossas solicitações gostaria de solicitar ao controle de painel que que deixe o cronômetro de cinco minutos à disposição da visualização de todos o assinante tem a palavra garantida bom dia a todos e a todas quero cumprimentar em nome do presidente e do Sinésio Campos que cedeu esses cinco minutos para a gente quero dar um bom dia e cumprimentar todos os professores presentes que estão na luta que são guerreiros e que estão na resistência para esse reajuste de 15% que estamos pedindo não é um reajuste injusto ele é justo e bate de frente com esse reajuste que o governo está querendo dar esse 15% falso o governo está oferecendo esses nove pontos esses 3.93 da inflação nós temos um estudo o sindicato fez um estudo junto ao DIESE com relação às percas salariais e nós estamos pedindo exatamente são os 9.6 de percas salariais desses anos os 3.93 da inflação de 2011 de 2018 até aqui e 1.5 que inteira os 15% portanto é uma reivindicação justa correto então eu quero agradecer aqui aos professores que estão na luta na rua na frente do palácio ontem por exemplo lá na 7 de setembro nós colocamos mais de 3 mil professores na chuva na resistência isso significa pedir pelos seus direitos pedir pelos seus direitos e nós vamos ficar até o último momento a greve já foi deflagrada e vamos ficar não vamos se envolver com as sedes os assédios estão acontecendo nas escolas tem diretores proibindo professores de sair para a sua manifestação estão pedindo a eleição direta para professores para diretores de escola está certo democracia tá então nós estamos aqui pedindo apoio dos parlamentares para que se solidarize com a nossa luta que é a nossa luta que é uma luta justa e pedimos apoio também da sociedade pedimos apoio de alunos de diretores que eles venham conosco nós não vamos sair dessa luta enquanto o governador não nos der uma resposta concreta e suficiente para a gente não vamos arregar como diz o popular obrigado senhor presidente senhor presidente como o tempo que eu sei de cinco minutos e só usou três eu vou acrescentar dois itens que é importante vossa excelência como magistrado desta casa e aqui tem uma comissão de educação e como também aberto para qualquer um deputado eu creio que não dá para os professores virem aqui e sair sem o apoio efetivo desta casa esse é o primeiro ponto o segundo ponto é que vossa excelência remanescente do mandato anterior como eu nós assumimos um compromisso que a última parcela seria paga em janeiro quando o governo queria que fosse somente no segundo semestre eu me recordo muito bem o que o Lambert se reportou aqui é que esse acordo foi um acordo das três parcelas feito pelo parlamento e pelo executivo anterior foi assim que a gente combinou o jogo então esse é um item que nós temos que rememorar quem na verdade está com amnésia que não se lembra do acordo que foi feito outro item é que eu fiz a cobrança também naquele momento que o governo do estado está pagando a pivida somente para os professores que estão na ativa em Manaus os professores do interior e os cobradores que estão já na inatividade eles estão sem cobertura do plano de saúde então eu cobrei aqui estou cobrando senhor presidente porque o governo do estado está pagando um plano de saúde para a pivida e que na verdade os professores do interior que praticamente a metade estão espraiados no interior eles estão sem assistência então se a pivida ela não pode cobrir todo o interior do estado que faça parceria com os hospitais e clínicas que estão no interior pelo menos nas cidades polo como Itacoatiara Manacapuru Tabatinga municípios longíquos aqui porque da forma como está a pivida está se apropriando de forma indevida do dinheiro do plano de saúde deputado Sinésio vossa excelência quer concluir um minuto por favor para a conclusão deputado Sinésio a conclusão é que eu gostaria que tenha aqui um dos momentos ímpar da categoria dos professores eu que sou concursado tanto do estado como do município é a primeira vez que eu vejo de fato as prom que nós acompanhamos desde o início da fundação das prom e do CINTEAM também quando era PPM então como as duas categorias segmentos que na verdade estão em acordo o CINTEAM agora com as prom eu creio que junto as duas categorias juntamente com a comissão de educação ou os deputados que queiram para sentar a mesa e reabrir a negociação porque tendo em vista que eu vejo que o momento é oportuno nós fizemos ontem senhor presidente nós fizemos ontem uma discussão acalorada mas no final deu um encaminhamento que foi para os delegados de polícia será se o que fizemos ontem para os delegados de polícia estamos trabalhando agora pelos peritos na área da segurança quer dizer que os professores aqui que educam o médico que educam o delegado que educam todos nós não tem o direito de ter tratado da forma como foi inclusive também junto ao tribunal de justiça por conta que defragar como uma greve legal a greve legal primeiro tem que fazer uma reavaliação o que levou a greve será se não foi o impasse foi falta de diálogo então eu creio que eles devem sair daqui com a certeza e eu como vice-presidente da comissão de educação estamos juntos nesta causa justa e nobre e oportuna senhores deputados nós temos quatro colegas inscritos para tratar ainda desse tema então nós temos o deputado Dermilson Chagas deputado Ilker Barreto deputado doutor Gomes e deputada Joana Dark para tratar deste assunto então concedo o tempo pela ordem deputado Dermilson vossa silência senhor presidente obrigado agradecer pela sessão de tempo que o senhor deu aos professores ao Lambert que foi muito cirúrgico nas suas palavras dizendo que os professores procuram essa casa como refúgio e como apoio pelo que eles vêm sofrendo na atual administração eles estão querendo uma educação com qualidade mas uma educação verdadeira aquela que diz que não está faltando mais de 500 professores para ser reposto no quadro da Seduc uma educação que diga a verdade que está chegando a merenda lá nos mais distantes municípios que nos estão chegando uma educação de verdade onde não mostra superfaturamento uma educação de verdade onde não persiga o professor como estão sendo perseguidos na sede da Seduc estão sendo proibidos senhor presidente vou falar uma coisa aqui e acredite se o senhor quiser pergunte aos funcionários da Seduc até para ir no banheiro tem que pedir licença até para ir no banheiro uma perseguição generalizada uma perseguição que nunca existiu no país e aqui no Amazonas está existindo em relação ao magistério aos professores as pessoas que votaram no novo então o meu apoio aqui senhor presidente é contra aquele absurdo que o secretário de educação fez com o grupo tarefa onde deu aos seus assessores super salários de mais de 116% sou contra isso não podemos aceitar isso senhor presidente se o governo fizer austeridade se o governo cortar gasto se o governo reduzir contratos se o governo diminuir o número de nomeações se o governo parar de brincar com o dinheiro público de fazer viagenzinhas diuturnamente para Brasília e para São Paulo vai ter dinheiro vai ter dinheiro para dar aumento e fazer a correção salarial dos professores e a data base também nós temos que estar consciente disso e não podemos deixar passar em branco toda essa perseguição deputado Ilke é isso que acontece hoje no governo inibindo uma categoria que é de suma importância para o nosso estado professor não é escravo do governador professor não é refém do governador professor não é brinquedo de governador professor é uma pessoa responsável que quer sua participação na administração mas fazendo juiz a sua remuneração porque é isso que motiva é isso que vai dar dignidade ao professor salário dinheiro no bolso inscritos deputado Ilke Barreto deputado doutor gomes deputado doutor gomes deputado logo após deputado doutor gomes nós vamos encerrar essa fase e vamos para a próxima fase de acordo com todas as explicações que demos anteriormente presidente primeiramente parabenizar vossa excelência porque a casa do povo é uma casa dinâmica eu quero até pedir e agradecer a compreensão do diretor da CIEAM do Wilson Perico a paciência dos professores porque após esse tema eu até convido as vossas excelências a permanecerem porque esse é o estudo mais atualizado sobre zona franca de Manaus e vocês como educadores estão na ponta fortalecendo o nosso ganha-pão que é a zona franca mas foi muito sensível o presidente Neto em permitir essa discussão vocês estão acompanhando pela grande mídia que nós estamos cotidianamente fiscalizando os atos do executivo quando uma categoria pede 15% pode ser 15, 14, 13 mas é na conversa é no diálogo o 15% é um parâmetro mas quando um governo com apenas 100 dias já se comporta de forma autoritária o que esperar dos próximos quatro anos é preocupante deputado doutor Gomes o sentimento o sentimento hoje real no coração do povo do Amazonas que deposita no voto a sua esperança mas se pudesse voltar no tempo a história era outra isso é fato isso é democracia mas uma coisa eu posso afirmar o Amazonas sofreu um grande estelionato político de um governo que falava o que queria as categorias ouvirem mas não tinha nenhum compromisso governo que tem compromisso não permite que o Macedu que faça mais de 150 milhões de dispensas de licitação governo de austeridade não permite que um contrato praticado em 2018 a 28 milhões de transporte escolar seja contratado na emergencial a 46 de um governo que nos dois contratos de fornecimento de merenda para os sete aumentou em 20 milhões de um governo que usa hora jato hora jato 20 mil reais a hora jato 3 milhões e pouco ao ano de um governo que quer pagar porque ainda não cancelou o empenho doutor Perico 6 mil reais de uma limpeza de piscina e não rever seus atos de um governo que não economiza os centavos me preocupa senhor presidente que por mais que ele venha agora pela pressão de vossas senhorias e da sociedade amazonense sentar para conversar mas eu não estou vendo também senhoras e senhores medidas de austeridade o que eu vejo é 1 milhão 295 de comida para casa civil é 6 milhões de carro blindado eu estou falando senhoras e senhores que o empresário para ele dar aumento ao seu funcionário ou ele diminui as despesas de produção ou aumenta o preço do produto eu não estou vendo o governo economizar no contrato da humanizare eu não estou vendo o governo enxugar os maiores contratos eu estou vendo hoje um governo estou vendo hoje um governo sem coragem e hombridade de olhar nos olhos dos professores minha mãe já dizia e diz que graças a Deus ela está viva você nunca vai ser punido por falar a verdade mas se recusar a conversar que é um gesto nobre da democracia aí o governo erra e eu posso garantir a vossas e senhorias toda matéria de cunho de servidor deputado Felipe que bateu nessa casa teve apoio dos deputados isso é fato ontem foi mais uma matéria agora convenhamos uma mãe não dá atenção apenas a um filho dá a todos não pode dar aumento para uma categoria e esquecer as outras eu estou falando aqui dos professores mas tem os profissionais de saúde essa casa tem que ter a sensibilidade de receber com maturidade deputado Fausto as demandas das categorias mas fica ao final da minha frase da minha fala melhor dizendo o meu repúdio a atitude autoritária de um governo que pregava o novo mas faz atos de governos autoritários que impõem o silêncio e a mordaça ou quer impor o silêncio concedido 30 segundos para a conclusão do deputado Ilka Barreto finalizando senhor presidente eu vi agora um dos representantes falar sobre os números do estado acreditem esta casa o parlamento estadual não tem acesso aos números da dívida do estado do amazonas nós estamos caminhando a um calote porque o governo ao dar aumento para uma categoria e não dar para outra eu não vejo medidas de austeridade e quem não economiza o dinheiro não vai ter capacidade de honrar as folhas fica o alerta ao parlamento com a palavra e penúltimo inscrito deputado doutor gomes senhor presidente senhores deputados é realmente preocupante o momento porque passa a educação no nosso estado evidentemente que os professores que eu tenho um carinho de um respeito muito grande por eles tem justa e merecida razão quando fazem o seu pleito de reajuste salarial de 15% referente a data base de 2019 porém porém senhores deputados o governo atual recebeu o estado numa situação que precisa todas as áreas do governo serem avaliadas com o devido cuidado e esta casa eu que faço parte também da comissão de educação desta casa liguei hoje pela manhã para o secretário de educação Luiz Castro e ele pediu que fizéssemos e passássemos a informação para os deputados como também para os professores e para a população em geral sobre a questão da reposição salarial dos profissionais da educação e a nota técnica oriunda da seduc que eu tenho aqui em minhas mãos e eu passo a lei neste momento qual é o pensamento do governo através da seduc portanto eu peço um pouquinho de atenção dos senhores deputados e a nota técnica explicativa para o atual momento é a seguinte em cumprimento a lei de responsabilidade fiscal torna-se inviável oferecer a proposta a nível de 15% do reajuste salarial embora o governo reconheça o direito dos profissionais da educação proposta que vá além do valor estipulado uma vez que o Amazonas já ultrapassou o limite máximo de 40% permitido com o pagamento de pessoal chegando a 49% portanto a lei de responsabilidade fiscal está ultrapassada nesse primeiro trimestre de 2019 e quando ultrapassa o limite de responsabilidade fiscal o governo entra em improbidade administrativa aliás ainda o governo apesar de ter ultrapassado o limite da lei de responsabilidade fiscal ainda pode fazer os ajustes devido para que ele saia da linha vermelha portanto da linha de improbidade administrativa através da ultrapassagem da lei de responsabilidade fiscal esse ajuste para que o governo saia desse limite portanto já feriu a lei de responsabilidade fiscal ainda bem que tem três quadrimestres três quadrimestres para que ali adiante já a partir do mês de maio o governo possa apertar o cinto e fazer os ajustes necessários para que ele não incorra na improbidade administrativa da lei de responsabilidade fiscal e a nota do governo em minhas mãos a nota do governo em minhas mãos senhores peço apenas que a gente possa ouvir a finalização do deputado doutor gomes e logo após tem uma boa notícia que foi um pedido do deputado emilson chagos só para finalizar deputado gomes por favor fique à vontade obrigado presidente eu estou passando as informações de forma técnica que a seduc passou para explicar nesta casa e e poucos são os que tem coragem de vir aqui a esta tribuna dizer qual é o pensamento do governo e eu estou tendo aqui a coragem de dizer concedo mais 30 segundos para conclusão do deputado doutor gomes senhor presidente eu queria que o senhor me concedesse o meu tempo para um comunicado de liderança do meu partido até porque presidente esse assunto não se esgota apenas com quatro minutos que vossa excelência me concedeu para aqui em nome do governo fazer a notificação da nota técnica então eu quero que o senhor acrescente o meu tempo um comunicado de liderança para que eu possa explicar no momento qual é o pensamento da seduc está concedido mais cinco minutos para a conclusão final da doutor gomes ok então diz a nota do governo que ofereceu para que a categoria possa avaliar 3,93% portanto quase 4% da data base de 2019 proposta de pagamento de 2% da progressão horizontal da progressão horizontal atrasada que está desde o ano de 2014 outro item proposta de pagamento de progressão vertical 12% de especialização 50% de mestrado e 55% de doutorado no enquadramento cumprimento do reajuste com a concessão de 9,38% em janeiro já oferecido no contra-cheque acréscimo já portanto de 6 milhões na folha de pagamento que chegará a 125 milhões mensais e 1,6 bilhão anual em menos de 100 dias o governo do Amazonas cumpriu com os valores da data base e dos enquadramentos progressão horizontal vertical que somados dão 9,38% de reposição concedida em janeiro de 2019 apresentando ganho de até 15,31% e a progressão horizontal ela não é concedida a categoria desde 2014 senhores deputados e que juntamente com a progressão vertical beneficiará mais de 22 mil servidores da educação embora o reajuste de 9,38% tenha sido aprovado no ano de 2018 referente a 2016 o impacto financeiro foi direcionado ao orçamento de 2019 cumprindo pelo atual governo que honrou o pagamento em janeiro houve uma redução no repasse dos recursos do Fundeb ao Amazonas no primeiro trimestre de 2018 senhores deputados o repasse foi de 524 milhões que passou foi uma redução para 477 milhões no mesmo período de 2019 ou seja nesse primeiro trimestre e o que limita a disponibilidade financeira para a concessão dos benefícios e aqui para encerrar senhor presidente eu quero dizer que é justa e merecida e merecido o pleito dos professores e aqui eu quero fazer um apelo a Aspron Sindical que foi também representado pelo professor Lambert e também ao Sintian Sindicato dos Professores que se juntem unam esforços no sentido de procurar o governo a comissão de educação esta casa e eu aqui falando para os professores para os deputados eu sou favorável ao pleno reajuste de 15% eu sou favorável porém porém nós precisamos buscar o caminho do diálogo buscar o caminho do diálogo nós temos nós temos senhor presidente uma liminar portanto uma decisão judicial que suspendeu a greve dos professores e eu não entro no mérito da decisão judicial não venho aqui e não critico a decisão judicial porque decisão judicial ela tem que ser cumprida daí é que existe as apelações através dos advogados das instituições que nesse momento se colocam entre os professores e o governo para a interlocução eu me prontifico professor Lambert eu me prontifico juntamente com a comissão de educação a mediar eu quero contribuir como deputado para ajudar a mediar esta situação tendo em vista que temos dois impasses dois impasses dois o primeiro é a questão da lei de responsabilidade fiscal que não pode ser ignorada e o segundo é a questão da justiça inclusive eu queria dar uma informação aqui para a Aspron não sei se já é do conhecimento do professor Lambert é 30 segundos deputado 30 segundos ontem também solicito os últimos 30 segundos para finalizar por favor então presidente eu quero me colocar me colocar à disposição para mediar mediar junto ao governo obrigado presidente senhores deputados nós estamos nós estamos nesse momento apenas meu querido presidente como vice-presidente da comissão de educação na ausência da presidente que é a Teresinha Ruiz não estou usando nem o expediente aqui como como o tempo da minha do meu partido como líder estou falando aqui com o presidente da comissão eu queria primeiro dizer que esta casa está acéfalo de líder de governo está acéfalo esta casa não tem líder de governo então todo o esforço que o doutor Gomes leu eu creio que deve ser pelo secretário de educação uma nota que foi dada o secretário de educação que na verdade seria bom ele vir aqui era para ele estar aqui ele conhece muito bem esta casa ele conhece muito bem esta casa ele participou como secretário ele participou como secretário a negociação que nós participamos ano passado aqui ele sabe a história todinha que ele era deputado então eu vejo o seguinte o meu querido doutor Gomes enquanto o governador não nomear um líder do governo tenho da minha parte vossa excelência todo o esforço tenho o empenho de ler aqui uma nota do secretário mas enquanto isso o Carlos Bessa que foi o escolhido como líder de governo ele entregou a liderança hoje aqui nós estamos presenciando no dia de ontem o exercício que o o José Neto fez muito forte conosco conosco para intermediar a negociação entre delegados e peritos quase tem um problema inclusive fatal aqui todos andam armados então esta casa faz o exercício imenso eu não vi na nota um exemplo a situação da Pivida eu não vi nessa nota e eu queria fazer o seguinte meu presidente passar essa bola como não tem líder de governo aqui nesta casa que o vossa excelente como presidente pudesse pudesse intermediar e eu estou colocando ao presidente Josué uma conversa com o governador ou vice-governador numa mesa sentando também com o secretário de fazenda juntamente com as prontas para de forma articulada encontrar uma solução para o impasse tendo em vista que da forma que a gente está sendo colocado não vai chegar ao fim somente por uma questão que a justiça está dizendo que é legal na verdade estamos vivendo alguns tempos novos no país mas eu creio que não é o caminho o caminho quando se chega a uma greve é o último estágio quando se encerra o diálogo então eu vejo como eles estão buscando aqui a categoria está buscando se entende esta casa eles não podem sair daqui sem uma palavra dizer o seguinte o parlamento vai também abraçar a causa para que chegue o fim a greve que coloque os pontos de pautas a ser abordado aqui deputado Alessandra vossa excelência que é vice-presidente que eu creio que é o papel aqui desta casa dar respostas para eles porque na verdade não é somente falar aqui é o falar do latim é o falar mas também é o agir é os companheiros saírem daqui dizer o seguinte não batemos numa casa que é do povo e fizeram ouvido de mercador para a gente então não é somente aqui o muro da lamentação é o muro aqui de buscar solução então eu quero propor presente eu quero propor a vossa excelência que está em harmonia aí com a nossa vice-presidente que é Alessandra que eu sei eu sei mas eu digo agora é a hora dos encaminhamentos agora é a hora dos encaminhamentos agora é a hora dos encaminhamentos porque já estamos chegando finalmente e eu falo também com o vice-presidente da comissão de educação eu creio que esta casa a mesa diretora a comissão de educação juntamente juntamente com o governo nós temos que buscar uma solução então eu queria presente que depois da fala do Pérez que vossa excelência pudesse reunir somente com aqui a Aspron Citean e com algum deputado que queira mas sob o comando de vossa excelência para que possa marcar uma agenda aí com o governador com o vice-governador para ver o que pode avançar não dá para que do jeito que está dizer o seguinte está emperrado os dois o executivo emperra para lá a categoria emperra esse cabo de guerra só quebra no longo do mais fraco que é os alunos que querem ter a volta à sala de aula a palavra está concedida ao deputado Felipe Souza presidente senhores deputados amigos professores nós vivemos um momento histórico nessa casa um momento em que nenhum deputado se coloca está à disposição para ser lida do governo honestamente eu nunca vi isso numa casa legislativa onde o governo não consegue ter um líder para coordenar aqui os parlamentares para levar suas pautas adiante nós parece que vivemos um momento de ditadura onde o governador quer governar com uma varinha de condão e temos aí um secretário de educação que ora atrás ano passado enquanto era deputado estadual defendia os professores defendia as greves onde está o secretário Luiz Castro hoje mudou de lado não está mais do lado dos professores não tem perdeu a capacidade de dialogar de sentar com os professores de negociar o reajuste ora os professores pedem 15% de reajuste qual a dificuldade de ele sentar com os professores e negociar se não dá para dar 15% mas que chegue um valor de consenso que o Estado possa suportar e que os professores aceitam que seja o valor justo ora se deu data base também para outras categorias e as outras também tem direito nós não podemos governar para uma categoria só e essa casa estará sempre do lado dos trabalhadores sempre do lado dos servidores nós deputados estamos nos colocando sempre ao lado dos servidores e vamos dar todo o apoio que for possível não dá para governar na marra não dá para governar sem conversar tem que estar para conversar e essa casa está aqui para intermediar agora em a pouco o deputado Gomes falou ah nós estamos o Estado está no limite da responsabilidade fiscal mas ontem ontem o governador assinou a convocação de 774 concursados para saúde então tu tem uma incongruência o discurso não bate ontem convocou 774 pessoas do concurso aí hoje não pode fazer nada porque está no limite da responsabilidade fiscal quer dizer ele tem que ajustar pelo menos o discurso não está correto isso e dizer aos professores que pode contar com o apoio do deputado Felipe Souza aqui nessa casa muito obrigado senhoras deputadas senhoras deputadas nós estamos encerrando essa fase da discussão em nome do deputado Sinésio Campos e do deputado Hermilson Chagas gostaria de convidar os professores que logo aqui na saída da galeria para a direita vocês saiam aqui para a direita o auditório maior da casa que tem capacidade para 450 pessoas está aberto para que o deputado Sinésio Campos o deputado Hermilson Chagas e outros colegas que ainda queiram conversar com os professores está aberto e está à disposição dos senhores e das senhoras esta casa em nenhum momento em nenhum momento utilizará de força física ou de força moral ou de qualquer outro tipo de força para coibir a presença ou a participação nós tínhamos programado aqui apenas 10 minutos nós já estamos há mais de uma hora tratando do assunto essa é a nossa vontade essa é a nossa vontade de sempre ceder o tempo ceder a boa vontade em ouvidos em nome do professor Lambert deputado presente em nome do professor Lambert aqui meu amigo em nome do professor Lambert deputado deputado Sinésio Lins Campos por favor preciso falar ai preciso falar preciso terminar então estou apenas dizendo a vossas senhorias que sempre serão bem vindos sempre serão bem vindos o nosso auditório está à disposição de vossa excelência foi o pedido do deputado Demilson Chagas deputado Sinésio Campos outros colegas que fazem parte da comissão de educação que queiram participar deputado Josué fiquem à vontade eu queria fazer até porque eu queria fazer um apego o doutor Wilson Perico deixa eu falar eu vou lhe ajudar cederei cederei é o doutor Perico que aqui está pedindo doutor Wilson Perico ele está pedindo aqui para mim que é presidente da CEAM vai utilizar o tempo de 30 minutos a partir deste momento eu queria solicito que os colegas deputados que assim que terminem a segunda fase dessa reunião com os professores voltem a plenária porque nós temos uma matéria importante para ser votada mas para o vosso encaminhamento está conseguido o tempo de um minuto eu queria o seguinte deputado Sinésio Campos presidente primeiro eu disse na minha fala que essa causa não é uma causa do Sinésio Dermilson de outros que queiram ir para lá como essa casa não tem o líder de governo fica difícil a gente fazer interlocução com o governo que está mudo aqui então a minha proposta que vocês serem com o presidente possa e vale a pena eles aguardarem para que a gente possa ter um tempo de dar um retorno do executivo de uma agenda que possa fazer com eles ao invés de ir para lá os professores ir para lá eu gostaria que era importante que o que o doutor Pellick vai falar daqui a pouco ele vai falar sobre zona franca de Manaus ele vai falar sobre o crescimento econômico ele vai falar sobre números aqui da economia do nosso estado então eu penso se sai três deputados aqui o Wilker sai os professores os colegas professores que poderiam aguardar um retorno de lá do executivo se vai atender ou não o Aspron e o Cintean sentado assistindo aqui do que para o auditório porque caso contrário em solidariedade ele e obediência a vossa excelência nós vamos para lá o Pellick também um minuto para a conclusão do deputado Sinésio Campos o doutor Pellick ele falou para mim deputado Sinésio por favor se os professores saírem os deputados forem lá para o auditório eu vou falar para quem então ele pediu socorro de mim e os colegas os professores são educados que podem ficar aqui enquanto estamos aguardando aqui com o Lambert com os companheiros aqui o retorno o feedback da sede do governo é melhor aqui estar confortável do que quem quiser para o auditório vá mas eu penso que seria importante aqui tá aguardar aqui até porque é preciso de plateia também o nosso doutor Pellick deputado Sinésio o vossa excelência está coberto de razão assim como o deputado Dermilson Chagas que solicitou a abertura do nosso auditório também está coberto de razão quem quiser ficar aqui no nosso plenário será também muito bem-vindo essa palestra é uma palestra maravilhosa eu já tive a oportunidade de assisti-la duas vezes é realmente importante algo que que vai falar sobre que trata sobre a realidade da zona franca de Manaus a presença do doutor economista Wilson Perico presidente da CIEAM do centro das indústrias do estado do Amazonas aqui é uma solicitação de vários deputados inclusive do deputado Wilker Barreto então eu a partir desse momento eu concedo a vossa senhoria doutor Wilson Perico o tempo necessário 30 minutos é um tempo estipulado para que vossa excelência possa utilizar a tribuna ocupar a tribuna e fazer a sua palestra que eu tenho certeza que quem ainda não viu quem ainda não teve a satisfação de assistir essa apresentação ficará bastante entusiasmado porque essa palestra é um estudo da Fundação Getúlio Vargas inclusive com a participação de professores de universidades internacionais isso é um estudo não é feito pelo poder público não é feito por qualquer tipo de associação ligada à indústria ou ligada especificamente ao modelo econômico Zona Franca de Manaus é um estudo internacional também com a participação de professores brasileiros de economistas brasileiros e que não tem nenhuma tendência nem a favor da Zona Franca e nem contra a Zona Franca então é uma palestra de um estudo muito importante e que vai nos basear e que já foi divulgado em todo o Brasil esse estudo já foi divulgado em todo o Brasil então nós ficamos muito felizes em receber vossa senhoria doutor Wilson Perico e vossa excelência tem um tempo que nós vamos estipular 30 minutos mas claro que vamos ter toda a boa vontade de ceder o tempo a mais que for necessário muito obrigado muito obrigado presidente eu queria saudar além de vossa senhoria o deputado Wilco Barreto que me convidou e aproveitar do ensejo do que eu assisti e participei todos nós clamamos por um país melhor uma sociedade melhor e a nossa sociedade tem muitas mazelas então a saúde é uma delas mas nós não vamos transformar a sociedade sem educação e em nome da minha mãe que foi educadora a vida toda eu queria me solidarizar ao pleito dos professores não vou entrar no mérito da questão orçamentária do estado mas do rebuscar da representatividade da autoridade e da importância da profissão a profissão mais importante da sociedade que é a profissão de professor longe de mim querer me igualar aos professores mas como o presidente falou algumas empresas e entidades correram o risco de buscar um olho diferente com relação ao modelo Zona Franca com o olho imparcial e nós não contratamos um trabalho para falar bem da Zona Franca nós contratamos um trabalho para fazer uma radiografia que pudesse notear os nossos posicionamentos por todos os ataques que o nosso modelo recebe então o primeiro é o retrato atual da Zona Franca a Zona Franca que fatura 25 bilhões de dólares ano é uma Zona Franca que gera 500 mil empregos diretos e indiretos e é uma Zona Franca que tem alguns polos significativos dentro deles o eletroeletrônico que se somado ao informático representa 50% e o duas rodas que se somado ao polo mecânico representam mais 27 ou seja são dois segmentos que se comungam e dão a totalidade do que nós temos de riqueza no polo industrial porém é um polo frágil porque quando nós olhamos a cesta de produtos 40% 45% do faturamento do polo industrial vem de apenas três produtos de Milson isso mostra a fragilidade do nosso modelo e os riscos que nós temos a inovação tecnológica coloca em risco a sustentação socioeconômica que nós temos no nosso estado não fosse isso nós temos os ataques ao nosso modelo muitos de outros estados de outras regiões e outras entidades questionam a questão da renúncia fiscal dizem que o nosso modelo é um modelo que é um peso muito grande e traz pouco retorno ao país e diz que o nosso modelo oferece risco a atividade de outras empresas foi esse o motivo que nos levou a buscar a fundação Getúlio Vargas e buscar a geografia para ver se isso era verdade ou não a verdade é o seguinte aos olhos da fundação Getúlio Vargas e aos nossos olhos a renúncia fiscal não cabe para o modelo Zona Franca por uma simples razão você renuncia em todo ou em parte aquilo que você tem o nosso estado passou dos anos do final do ano de 45 até o ano de 73 ele passou dependendo por exclusivamente do repasse compulsório que recebia do governo federal a partir do ano de 73 ou seja após o advento Zona Franca o nosso estado passa a ser superavitário e passa a arrecadar em tributos federais valores acima desse repasse então nós passamos a mandar dinheiro para a União aonde é que está a renúncia desse modelo dentro dessa ótica não existe além do mais incentivo e renúncia fiscal são programas de governantes para favorecer fomentar a atividade de alguns segmentos o que também não cabe ao modelo Zona Franca modelo Zona Franca que é o modelo de desenvolvimento regional foi inserido na constituição federal para buscar primeiro a soberania nacional na região norte e segundo reduzir as desigualdades regionais do nosso país e isso esse segmento faz a ponto da OMC questionar políticas incentivos do país mas não questiona o modelo Zona Franca o nosso estado ele recebe por ano 3.9 bilhões de repasse compulsório e arrecada 13.9 ou seja nós devolvemos limpo líquido para a União mais de 10 bilhões de reais ano ou seja nós estamos não somos peso para o país esse mesmo estado representa 50% de toda arrecadação de tributos federais da região norte do país nós temos dentro da própria receita uma distribuição dessas renúncias que mostram que apenas 12% da renúncia fiscal do país vem da região norte e 8,5% decorrente do modelo Zona Franca 52% estão na região sudeste a nossa renúncia ela vem caindo no comparativo nacional ela significou 17% hoje como eu falei está em 8,5% por conta não da redução da atividade do polo industrial mas muito mais por conta das novas políticas e incentivos oferecidas pelo governo federal a segmentos não a regiões e mesmo assim quando você vê a nossa arrecadação estadual como eu falei ela contrapõe ela diminui demais o peso dessa renúncia que o modelo diz oferecer alguns dizem oferecer para o país aí fala que o modelo Zona Franca é um peso para o país nós rebatemos isso também para cada um real e isso também é dado da Fundação Getúlio Vargas para cada um real de gasto público com o nosso modelo são duas ferramentas econométricas que foram utilizadas o governo recebe de ganho social entre 1.14 e 3 reais todas as outras políticas e incentivos existentes no país tem esse indicador abaixo de meio ou seja nós somos superavitários e devolvemos em riqueza financeira aquilo que o país aposta na nossa região e eu digo que isso tudo se dá sem um centavo de dinheiro público porque as empresas para oferirem o direito aos incentivos elas têm que investir recurso próprio na sua edificação na contratação dos seus funcionários na compra dos seus equipamentos e insumos só vai perceber o incentivo oferecido para o modelo quando emite a nota fiscal Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico Social que é um banco que deveria ser utilizado para reduzir as desigualdades regionais do país nos últimos cinco anos investiu um trilhão de reais no país dos quais 240 236 bi no estado de São Paulo o estado mais rico da União isso é mais do que tudo que foi investido em todos os estados das regiões norte e nordeste somados ou seja se alguém mama nas tetas do governo esse alguém não é o estado do Amazonas o nosso estado foi estado que teve um crescimento populacional após advento Zona Franca que superou em muito a média populacional do país mas mesmo assim o crescimento da renda da nossa sociedade foi acima da média do crescimento do país essa relação foi de oito vezes o estado de São Paulo tinha uma média salarial equivalente a 17 mil reais nos anos 70 contra 2.7 do estado do Amazonas ano e essa relação saiu de oito vezes para dois o estado do Amazonas hoje atinge uma média salarial de 17 mil reais contra 30 mil do estado de São Paulo e isso se deu por conta do acertado acertado implementação do modelo Zona Franca você vê que o IDEB do nosso estado isso na no início da da idade escolar ele está acima da média nacional isso é uma contrapartida do modelo Zona Franca quando você olha para o nível de ensino das pessoas acima de 25 anos ou seja aquelas pessoas que estão na idade de buscar emprego na indústria o estado do Amazonas conta com a universidade estadual que é toda ela custeada pela indústria e ela está presente não só na capital mas os demais 61 municípios e isso ajuda o estado a ter uma média de ensino nessa faixa de 10 anos contra 10.2 no estado de São Paulo se nós compararmos o total de arrecadação de tributos federal estadual e municipal isso é muito maior do que o chamado custo fiscal do modelo Zona Franca lembrando que se não tivesse a Zona Franca o governo federal não estaria recebendo o repasse líquido a devolução líquida que nós fazemos e também o estado do Amazonas e o município não estariam arrecadando o que arrecadam hoje então só por isso já justificaria segundo a fundação Getúlio Vargas a preservação do modelo e é isso que trouxe o nosso estado a ser um dos únicos oito estados da União que são superavitários dos 27 entes federativos os 26 estados mais o distrito federal apenas oito estados arrecadam em tributos federais valores acima do repasse que recebem e o Amazonas é um deles são três estados do sul quatro do sudeste e um do norte diretamente comprovado por equações matemáticas e econométricas o modelo zona franca ajuda a preservar a floresta amazônica foi comprovado que quanto maior o nível de emprego no modelo zona franca menor a agressão ao meio ambiente menor o risco ao meio ambiente quanto menor for esse emprego maior será esse risco e as ferramentas que se usou o deputado Serafim vai poder estudar isso com calma porque são ferramentas utilizadas mundo afora se nós não tivéssemos o número de emprego que temos hoje gerado pelo modelo zona franca certamente a busca pela subsistência viria do meio ambiente e aí tem as diversas atividades agrícolas e agropecuária que poderiam ser lançadas mão pela nossa sociedade para buscar o seu sustento então matematicamente tem sim o impacto positivo do modelo zona franca na preservação dos 96 97% da nossa mata se diz que o nosso modelo oferece um risco a atividade industrial dos outros estados por conta dos incentivos isso também foi desmontado pelo estudo da fundação Getúlio Vargas e já tinha sido levantado pelo próprio centro da indústria o país conta com 523 mil indústrias dessas 523 mil indústrias 3.500 estão no estado do Amazonas sendo que incentivadas apenas 450 incentivadas pelo modelo zona franca se em 52 anos nós temos apenas 450 que é 0,006% do total de indústrias do país aonde é que nós estamos causando desequilíbrio aonde é que nós estamos afetando a competitividade também a fundação Getúlio Vargas desmonta esse argumento e eu digo isso porque quando a gente fala da arrecadação dos tributos são só aquilo que o órgão fiscalizador consegue apurar o modelo zona franca arrecada em taxas que não são impostos federal e estadual mais 2 bilhões de reais ano sendo 500 para custeio da SUFRAMA em P&D para aquilo que é administrado pelo CAPDA e 1,4 bilhão de reais para três taxas estaduais a UEA o FTI e o FMPS E aí eu rogo essa casa que exija que esses recursos cheguem ao destino para que nosso estado possa desenvolver as soluções para o crescimento na nossa região e a maior contribuição que nosso estado tem para dar para o país então as conclusões do estudo dizem o seguinte que é questionável se considerar o modelo zona franca como renúncia fiscal não cabe porque está na constituição isso não é programa de governante é um programa do estado brasileiro para a soberania dessa região e trouxe para cá um efeito colateral que foi a preservação da floresta se questiona a composição dessa renúncia por fatores técnicos também porque existem tributos que você recupera na ponta como é o PIS e COFINS e parte desses estudos mostram que muitas vezes o IPI tem um peso maior que o imposto de importação o que não cabe na cabeça de nenhum economista então o Fundação Neto Lio Vargas levanta esses dois pontos e em cima dessa questão da da renúncia fiscal existe já uma discussão ampla dentro do Tribunal de Contas da União onde nós tivemos a oportunidade o presidente junto com o governo do estado nós tivemos dentro desse seminário semana passada então o Josué Neto o Wilker e outros deputados secretários estiveram lá o Tribunal de Contas está debruçado sobre esses estudos da Fundação Getúlio Vargas esses questionamentos assim como o CGU para num fórum em vários fóruns nós possamos inserir e defender e discutir o modelo Zona Franca quem defende esse trabalho não é o estado do Amazonas quem defende esse trabalho não é o centro da indústria quem defende esse trabalho é a Fundação Getúlio Vargas e é isso que nós precisamos e temos nesse momento toda a nossa representação parlamentar federal estadual e municipal todos os executivos que estão na gestão executiva do município e do estado eu falo secretários além do governador e do prefeito as entidades de classe temos esse conteúdo bem entendido para nós podermos nos posicionar em todo e qualquer fórum todos os deputados receberam esse estudo completo da FGV não esse resumo que eu trouxe mas com todas as métricas com o nome de todos os pesquisadores e com o nome dos patrocinadores também desse estudo eu espero de coração que se debrucem sobre isso que entendam estamos à disposição para tirar qualquer dúvida que porventura venha a aparecer para que nós juntos possamos estabelecer não uma ação de reatividade mas uma ação propositiva nós não podemos mais ficar reclamando dos riscos de uma reforma tributária para o modelo nós temos que levar as nossas propostas para contribuir com essa reforma tributária de novo nós não somos o patinho feio dessa história não ninguém aqui está com o pires na mão pedindo favor para o governo federal o estado do Amazonas contribui e contribui muito econômica e socialmente para o país nós estamos querendo oportunidade de contribuir ainda mais porque grande parte das soluções dos desafios que esse país tem pela frente passa pelo estado do Amazonas muito obrigado senhor presidente senhor presidente eu queria saber se ele pode responder algumas perguntas transicionadas a ele claro doutor nós podemos fazer da forma que sempre fizemos aqui doutor Wilson Périco senta aqui conosco na mesa fica mais à vontade os colegas vão participando vão anotando e na volta na réplica dele ele responde nas considerações responde a todos através das considerações senhor presidente me permita fazer uso da palavra sobre o tema é como propositor deputado o Ico Barreto tem a primeira participação e logo após a gente abre as inscrições para a vossa excelência deputado Serafim Correia TV Assembleia canal segura de 5.3 sistema digital aberto 996 pela NET senhor presidente presidente Josué Neto nesse momento deputada Joana Dark preside os trabalhos da nossa casa obrigado presidente Wilson Périco por disponibilizar o vosso tempo aos amigos professores que ficaram para essa importante palestra porque nós estamos aqui e vossa excelência brigam por aumento da categoria mas toda Amazonas depende da zona franca todos e quando a Cian juntamente com um grupo de entidades porque este material deputado Serafim eu posso dizer que é o estudo mais recente completo que vai servir também para a questão acadêmica das nossas universidades tanto o EA quanto o FAM para os cursos de economia de ciências sociais economia administração e contabilidade é inegável que os números os números defendidos por inúmeras correntes com esse estudo que na minha opinião doutor Wilson é uma tese uma tese sólida que tranquilamente seria uma tese de doutorado porque hoje de forma muito clara nós temos deputado Serafim Corrêa economista e advogado nós temos hoje com esse estudo inúmeras vertentes de defesa do modelo econômico eu particularmente e na época que eu fiz o mestrado em desenvolvimento de sustentabilidade na UFAM já se defendia dentro da UFAM que o modelo Zona Franca de Manaus sem dúvida se transformou com as décadas que se passou o melhor modelo ambiental do mundo e eu poderia apenas por essa ótica mas nós temos os números favoráveis da economia deste modelo que não é um peso nem um fardo a república isso é fundamental porque somos nós amazonenses que moramos aqui amazonenses ou não mas que moramos no Amazonas que temos aonde nas pequenas conversas nas macro conversas ou nos encontros está fundamentado para defender o nosso modelo econômico marginalizado por uns por falta de conhecimentos e aqueles por maldade própria mesmo existe correntes eu não sei e o estudo foi muito econômico mas existe correntes que defendem que a preservação da Amazônia em especial da floresta do Amazonas está correlacionado diretamente é o ciclo das chuvas ora se nós migrarmos o modelo econômico para extrativismo como é do Pará e eu não posso criticar nossos irmãos paraenses porque eles também precisam sobreviver mas infelizmente o Pará já devastou o deputado Serafim 40% de sua cobertura da floresta e se não fosse o modelo econômico o que sobraria aos amazonenses por isso presidente da ciência Wilson Périco em nome da Assembleia da Comissão de Indústria e Comércio Zona Franca precisamos estar mais próximos à Assembleia mas deputado Wilke como é que a Assembleia pode contribuir se a matéria é de caráter federal obviamente deputado Serafim Corrêa transita super bem dentro do seu partido tem relacionamento com inúmeros parlamentares de outras regiões tem o respeito assim como os demais companheiros de outras agremiações eu que agora estou nas fileiras do Podemos que tem oito senadores da República e 13 deputados federais então nós temos o papel de como agentes políticos de defender o nosso modelo mas primordialmente esta casa aí precisamos doutor Wilson está muito fundamentado vou dar um exemplo deputado Serafim Corrêa eu vou fazer uma indicação que eu quero compartilhar com vossas excelências o papel do governo é trabalhar as questões estruturantes de uma economia nós temos um grande gargalo hoje um grande desafio que vai com certeza dificultar o desenvolvimento como já está dificultando o desenvolvimento do nosso modelo econômico e de outras potencialidades secundárias nós precisamos nós precisamos urgentemente duplicar deputado Dermilson a M010 a Manaus Itacoatiara para quem não sabe não é mais o Wilker em relação aos nossos irmãos daquelas seis cidades também mas é muito maior doutor Wilson é através de Itacoatiara que pode chegar as grandes as grandes empresas para diminuir o custo de produção eu vejo agora ali na manhã de hoje que o governo federal vai desonerar a questão do gás já existe grandes empresas querendo trazer o gás dos Estados Unidos aí eu fico imaginando como é que nós vamos trafegar com 600 caminhões naquela estrada hoje a M010 nós vamos colocar em risco as vidas dos nossos irmãos por isso eu não sou contra a questão dos empréstimos eu defendo que o governo possa fazer um empréstimo na ordem de 600 milhões de reais para duplicar a M010 porque essa obra volta em desenvolvimento o que eu não posso permitir é nós pegarmos 400 milhões de reais do povo do Amazonas para pagar a dívida ninguém vai para um banco para fazer um empréstimo para cobrir outro você está entrando numa espiral sem volta então cabe esta casa nós vamos discutir o PPA vamos discutir a LDO de nós fazermos uma moção inclusive eu pedi do doutor Wilson que ele possa me orientar a comissão dos comércios Zona Franca sobre a questão logística do Amazonas ele me passou o telefone de um grande especialista da logística que tem uma visão crítica deputado Zerafim dos nossos gargalos para que possamos trazer essa discussão para dentro da Assembleia Legislativa desta forma e aqui acreditem eu não queria estar pautando o meu mandato nesses quase 80 dias do mandato de oposição a atos de governo mas infelizmente se nós não denunciarmos as arbitrariedades quem é que vai fazer se nós não tivermos a coragem de todo dia denunciar aqui que estão superfaturando o transporte escolar quem é que vai fazer mas o correto mesmo deputado Dermilson era esta casa e está discutindo desenvolvimento emprego renda o porquê que o Amazonas doutor Wilson importa tambaqui o porquê que o nosso Amazonas importa farinha o porquê que as bananas que estão de forma ilegal nas esquinas de Manaus não vem de Quari a terra da banana do meu pai vem de Roraima nós deveríamos estar discutindo era emprego e renda só que infelizmente os investimentos do governo precisam ser nas questões estruturantes por isso já no adiantado a hora doutor Wilson eu agradeço muito vossa vinda num gesto de respeito ao parlamento estadual de compartilhar essas informações porque cada deputado pode agora com base em números de uma instituição isenta poder defender aquilo que acredita eu sou um ferrênio defensor deste modelo que tenho certeza vai permitir como já está permitindo e a história não mente permitiu que 4 milhões de brasileiros não tivessem que olhar para a floresta numa ótica de sobrevivência o modelo Zona Franca de Manaus realmente tem seus erros tem suas mazelas mas ele não é um fardo a república ele não é um peso a nação um país ele é dividido por regiões e nós temos o direito e aí agora os números são favoráveis como já sabíamos o problema é que quando chegava lá o Wilson Perico ou o Antônio Silva ou o deputado Serafim Correia Economista não vocês estão defendendo porque vocês têm interesse direto no modelo econômico mas aí nós temos um estudo agora fundamentando obviamente esta casa e o Amazonas obrigado presidente Wilson e acredite nós iremos bater muitas vezes nas vossas portas entidades representativas que movimentam essa importante economia muito obrigado com a palavra no tempo regimental o deputado Dermilson Chagas ouça a rádio Alem Senado FM 106,9 MHz música e informação senhores doutor Wilson confesso que dali da minha cadeira quando olhava o senhor falando ali eu acho que eu estava estou vendo o futuro ali um futuro senador da república olha não deputado Serafim tem um perfil né doutor Wilson o senhor é um homem que é apaixonado pelo Amazonas aqui o senhor está aqui a sua família também está e educando seus filhos isso mostra o quanto o senhor confia nesse estado o quanto o senhor deposita de esperança os números não mentem os dados mostram a realidade a zona franca é um modelo exitoso todos nós sabemos mas aí sempre tem um questionamento o que que nós estamos fazendo para poder realmente desenvolver uma região tão precária e tão necessária se falarmos de município capital Manaus acredito que ela está muito bem assistida mas os mais os outros municípios o desenvolvimento ainda não chegou nós temos ali um vereador de pau-ini o Alexandre que é uma região muito pobre onde o município precisa cada vez mais de mais recurso para poder investir no desenvolvimento da região como um todo mas aí a minha pergunta é dentro do que realmente a zona franca hoje tem e o que nós temos discutido a nível nacional e regional as indústrias de concentrados doutor Wilson como é que fica o resultado da não mudança de posição do governo em relação a Sudã e Sudene e qual posição dessas empresas de concentrado sabendo que a ausência dela vai deixar um rombo no cofre do governo o emprego várias colunas eu leio de vossa excelência nos jornais e aí o senhor estava falando que recentemente nós teríamos que arranjar um jeito de se adaptar porque a oportunidade de recuperar aqueles postos de trabalho hoje já não existe mais estão produzindo a mesma quantidade com menos gente qual o caminho que nós temos a percorrer a fazer como dever de casa o estado do Amazonas como um todo uma outra situação que eu gostaria que o senhor pudesse falar os benefícios evitáveis durante todo esse tempo o que de benefícios evitáveis o Amazonas deixou de ter com o modelo tem uma outra coisa que o deputado Serafim fala sempre aqui que é a associação brasileira da indústria eletrônica e eletroeletrônica Serafim gosta muito do pessoal de lá da Bini né Serafim pessoas que estão castigando o modelo Zona Franca de Manaus através do PPB e aí eu tenho outra pergunta aqui que diz o gás de Coari o que que realmente contribuiu para a indústria da Zona Franca de Manaus essa matriz energética ela diminuiu o custo ou não aí nós temos a OEA a contribuição do distrito para a OEA o que representa isso o que que falta para a OEA renovar sua grade curricular eu visitei o reitor Cleinaldo falando com ele sobre essas expectativas das mudanças do comportamento sobre os postos de trabalho que muitos vão ser extintos e perguntei dele quais são os estudos que tem referente a saída do modelo que nós temos o que que a universidade tem contribuído qual a importância da universidade socialmente como instituição de ensino as ruas do distrito que o senhor fala e por finalizar eu vou fazer uma pergunta que está muito ligada ao meu trabalho desde o passado a reforma trabalhista previdenciária e agora o governo já está dizendo que não só a reforma previdenciária será o suficiente para resolver o problema do Brasil e já vem uma reforma tributária o senhor acredita que a zona franca vai passar ilesa desse processo a minha contribuição e eu aguardo as suas respostas do doutor Wilson Pérez muito obrigado TV Assembleia canal 55.3 sistema digital aberto com a palavra o deputado Serafim Correia senhora presidente ilustre deputada Joana Dark senhores deputados ilustres deputadas eu quero inicialmente cumprimentar e louvar a iniciativa do CIEAM FIEAM e demais patrocinadores por terem contratado a FGV que é uma instituição idônea isenta para realizar o trabalho mais longo mais profundo mais amplo do modelo zona franca de Manaus desculpa eu estou com a voz um pouco ruim mas existem duas questões que o Brasil não conseguiu entender até hoje talvez agora a gente consiga fazer com que o Brasil entenda primeiro é que os beneficiários finais da zona franca de Manaus não somos nós são os consumidores nós somos beneficiários na medida em que consumimos produtos da zona franca por exemplo polo de concentrados quem é o beneficiário é quem consome o produto final o concentrado sai daqui ele é dissolvido na água engarrafado vendido então quem se beneficia é quem consome em Manaus deve ter 1% dos consumidores se tanto esse trabalho vem e mostra isso de forma muito clara muito evidente a outra questão é que quando você tem incentivos fiscais de imposto de importação e de IPI para ter esses incentivos você paga imposto de renda paga contribuição social sobre lucro paga PIS e paga COFINS portanto você termina arrecadando muito mais do que você deixaria de pagar e a terceira questão é que se não houvesse os incentivos fiscais nenhuma empresa teria vindo para cá por razões óbvias a empresa não teria como compensar os elevados custos que temos na nossa região portanto o trabalho é muito importante muito relevante agora eu quero colocar preocupações com o futuro da zona franca é que só incentivos não vão bastar a questão que o Dermilson colocou é muito pertinente a questão dos empregos a meu ver e eu apenas me filio a uma corrente que entende que a crise teve o seu peso no desemprego brasileiro mas a maior razão do desemprego é algo com o que nós não podemos brigar nós temos que nos adequar que é exatamente a qualificação nós vivemos o século do conhecimento hoje não é mais o operário da força bruta é o operário do conhecimento e aí convenhamos eu vou colocar no plural nós todos nós estamos falhando as nossas universidades e aí no sentido bem amplo as universidades brasileiras estão falhando a escola brasileira está falhando e vou dar assim alguns exemplos vocês devem ter visto no jornal nacional 35 mil pessoas brigando por 5.500 vagas em São Paulo ao final conseguir emprego apenas 2 mil sabem por quê? porque a exigência era de que soubesse operar Excel e de 35 mil pessoas que se candidataram 2 mil sabiam operar Excel então quem não souber operar Excel hoje não consegue trabalhar isso é que nem saber da etilografia nos anos 60 quem não soubesse da etilografia nos anos 60 eu não conseguia emprego Porto Digital de Recife abriu 10 mil vagas tem 10 mil lugares mas só tem 9.200 empregados 800 vagas são para programadores no Nordeste não tem 800 programadores desempregados em São Paulo existem 15 mil vagas de programadores e nós não temos programadores então nós precisamos trazer a realidade do mundo para dentro da escola e hoje essa hoje a escola está fora da realidade e como disse isto não é uma crítica a João Pedro Manuel ao governo tal governo qual é uma autocrítica nós perdemos a guerra da borracha quando não tivemos inovação nem tecnologia e os ingleses ganharam a guerra da borracha porque eles pegaram as nossas sementes das seringueiras levaram para a Malásia plantaram racionalmente dentro do espírito do Henry Ford usaram a bicicleta para que o homem pudesse sair de manhã cedo cortando a seringa e deixando a canequinha levando-se ao almoço e no final do dia retornando bem diferente da situação do nosso seringueiro que entrava na floresta com uma poronga na cabeça com cigarro de maconha na boca para se proteger para se proteger das picadas dos bichos e poder colher a floresta claro que a produtividade e a qualidade lá era muito melhor muito maior do que a nossa portanto nós perdemos a guerra da borracha na falta de tecnologia e na falta de inovação foi exatamente onde os ingleses ganharam eu temo que nós não estejamos preparados para enfrentar essa guerra agora que é a guerra do conhecimento nós temos que ter mais mão de obra preparada a OEA o FAM o IFAM as universidades particulares jogam papel muito importante mas eles tem que jogar esse papel e hoje não estão jogando você encontra vagas mas são vagas que exigem qualificação e a nossa mão de obra preponderantemente não tem essa qualificação que o mercado exige vou dar um exemplo muito muito simples o governo federal digitalizou toda a sua relação com as prefeituras as prefeituras do interior tem dificuldade em alimentar os sistemas do governo federal aí um prefeito virou para mim e disse deputado arrume um profissional que saiba alimentar eu pago 10 mil reais aí eu disse como não tem alguém para querer ganhar 10 mil reais no teu município aí disse não não tem eu digo a OEA não forma ele disse não não forma eu digo a UFAM não forma não forma mas as duas tem curso de gestão pública mas não forma o profissional que o mercado precisa então isso daí é uma autocrítica porque isso vale para todos nós eram essas considerações reiterando aqui os meus cumprimentos os meus parabéns pela iniciativa louvável sobre todos os aspectos muito obrigado não havendo mais nenhum deputado ou deputada se pronunciar eu vai você vai querer se pronunciar deputado eu vou passar para o Wilson fazer as considerações finais fique à vontade tá bom o primeiro o que vocês falaram é verdade esse é o mais recente mas é o único estudo com a chancela da FGV com relação ao nosso modelo é o único estudo com a chancela de uma entidade internacional que fala sobre o modelo Zona Franca com a imparcialidade como a FGV fez não foi fácil não a gente fechar esse negócio com a FGV passamos dois dias conversando com o coordenador do estudo o Márcio Roland e no começo não foi fácil porque ele tinha que a visão do economista do sul e sudeste antagônica ao nosso modelo ao final desses dois dias de discussão ele se vira e fala que tá bom eu vou publicar aquilo que nós encontramos eu falo não publicar não você vai fazer o trabalho quem decide se vai publicar ou não somos nós porque nós estamos pagando então e foi um trabalho contratado e custeado pela iniciativa privada quando a gente fala pra frente pro futuro aí é mais difícil de nós encontrarmos esse interesse da iniciativa privada porque isso é uma preocupação assim como esse estudo deveria ter sido é uma preocupação que o Estado deve ter o que é que eu vou fazer daqui pra frente e aí entram os desafios o professor Samuel Bichimau disse bem não é um paraíso do fisco não é um paraíso fiscal é um paraíso do fisco modelo Zona Franca ora o que é que eu preciso fazer e como vou fazer pra ter uma situação melhor pro nosso povo pro nosso Estado a primeira coisa que nós precisamos derrubar as chamadas barreiras ambientais nós temos riquezas no nosso Estado que são imprescindíveis para a economia brasileira o Brasil importa mais de 93% dos fertilizantes que são utilizados e a segunda maior jazida de potássio e nós temos os três componentes do NPK para produzirmos o fertilizante aqui no nosso Estado e por barreiras ambientais nós não conseguimos destravar as licenças consequentemente não conseguimos atrair para cá os fabricantes desfetilizantes o segundo é o nióbio que pelas mesmas razões a gente não consegue explorar então quando a gente fala do Estado do Amazonas do posicionamento dentro desse cenário econômico atual e futuro passando pelas reformas eu falo que nós não devemos ficar reclamando nós temos condições e podemos ser muito mais propositivos do que reclamões tá bom a reforma tributária é um risco é um risco se nós não nos posicionamos quais quais são as prerrogativas que o Estado do Amazonas tem para uma reforma tributária como cidadãos nós não podemos ser contra a reforma tributária agora o nosso único diferencial está calcado numa matriz tributária o Estado do Amazonas tem que se posicionar de forma propositiva o Estado do Amazonas tem que chegar a dizer o povo do Amazonas é a favor da reforma tributária essa aqui é a nossa proposta para que as diferenças que temos hoje sejam contempladas nessa reforma que nós vamos apoiar e não ficar reclamando o Wilker hoje a gente só fica criticando nós precisamos partir para o protagonismo nós não podemos ficar assistindo não e aí também o nada disso nada dessas matrizes econômicas novas vai substituir o modelo que nós temos hoje isso não acontece do dia para a noite então nós precisamos aprovar os novos PPBs fortalecer aquilo que nós temos hoje no nosso polo para se somarem a essas novas matrizes e amanhã o Estado deixar de ser refém como é hoje Brasília e deixar de ser dependente como é da capital e aí nós passamos por alguns questionamentos quando eu me encontrei com a equipe econômica não com o Paulo Guedes mas com o Carlos da Costa ele se vira para mim e fala eu conheço várias zonas francas a zona franca corrupta a zona franca dos excessos e a zona franca que funciona e como cidadãos a gente não pode pegar e querer debater a zona franca corrupta isso você o governo brasileiro tem papel e dever de polícia de coibir e punir quem estiver cometendo ilícito os excessos daí no entendimento deles entra a questão dos concentrados você discute você ajusta se existem alguns excessos isso é fácil de você fazer mas a gente tem que debater e discutir a zona franca que funciona e a zona franca que funciona precisa de respeito precisa de investimento sim em infraestrutura o país é carente desse investimento e se o Serafim comentou uma coisa que é verdade se nós não nos atentarmos se nós não atrairmos novos investimentos se nós não apostarmos numa melhoria em infraestrutura se nós não usarmos o recurso que nós temos através da OEA para qualificar os trabalhadores o nosso povo para as atividades do interior e aqui a própria inovação tecnológica acaba com o modelo Zona Franca Serafim usa o exemplo da época do extrativismo e é verdade ninguém se preocupou a época em buscar novas tecnologias para fazer aquela atividade nós não podemos pensar que o modelo Zona Franca por si só do jeito que está aí sem uma revisão sem um novo olhar considerando a realidade tecnológica que nós temos e que nos avizinha isso vai sustentar e por fim eu queria dizer que o estudo traz isso de forma bastante clara os produtos que são produzidos aqui e que favorecem os consumidores porque chegam a um custo menor no seu destino se aqui não fossem produzidos se aqui não fossem fabricados eles não migrariam para outras regiões do país eles seriam importados as empresas que estão aqui na sua grande maioria grandes multinacionais estariam produzindo no México na Ásia e atendendo o mercado brasileiro dessas regiões então a Abine que tem uma visão míope e pensa pequeno desde sempre tem um presidente com o perdão da palavra medíocre com pouca visão de brasilidade e insiste em atacar principalmente o polo de informática nós temos que estar unidos somados a isso na defesa desse nosso direito e é por isso que muito me agrada estar aqui mesmo no avançar da hora debatendo isso e estou à disposição para debater sempre que for necessário presidente joana eu quero obrigado mais uma vez doutor wilson eu em nome da presidência da comissão indústria com a zona franca esse material disponibilizado à assembleia vai ser importante para nortear essa casa nas discussões futuras obrigado mesmo tv assembleia canal segura e 5.3 ouça rádio aliança senado fm 106 vírgula 9 megahertz música e internação quero agradecer a presença do doutor wilson perico essa casa sempre se sente engrandecida com a presença de pessoas como vossa senhoria que trabalham tanto pelo desenvolvimento do nosso estado tanto de forma pessoal quanto institucional a CEAM é uma instituição extremamente importante para o desenvolvimento do estado do amazonas e aqui vossa senhoria representando uma instituição importante sempre será bem vindo quero também agradecer a presença das senhoras e senhores ainda conosco aqui na galeria senhores servidores e dizer que a partir da propositora do deputado rui o querbarreto da nossa vontade também que vossa senhoria estivesse aqui estaremos sempre de portas abertas para os debates do tema da indústria do tema desenvolvimento do nosso modelo econômico zona franca de Manaus assim como o trabalho o trabalho o trabalho da nossa da nossa casa em conjunto com inclusive a superintendência da zona franca e os demais o doutor Wilson Perico está informando que ontem completou 10 anos que esta casa concedeu a ele a titularidade de ser amazonense é um cidadão amazonense há 10 anos né e que e que que já é mais amazonense que muitos de nós né então muito obrigado pela sua presença muito obrigado esta sessão ela está encerrada porém nós estamos entrando na ordem do dia e temos sob a mesa projetos que já foram que estão sendo encaminhados às comissões permanentes da casa um projeto de lei do deputado Alcimar Maciel um projeto de lei de autoria do deputado Ricardo Nicolau dois projetos de lei do deputado Alessandra Campelo um projeto de lei de autoria do deputado João Luiz cinco projetos de lei de autoria do deputado Salo Viana um projeto de lei de autoria do deputado Abidala Frasch e quatro de autoria da deputada Joana Dark estão sendo encaminhados às comissões técnicas permanentes temos sob a mesa 81 projetos de lei perdão ato falho temos 81 requerimentos que foram deferidos pela mesa de autoria do deputado Alcimar Maciel Mayara Pinheiro Edjuto Afonso deputado Alessandra Campelo Augusto Ferraz deputado João Luiz deputado Sinésio Campos Fausto Júnior Josué Neto Belarmino Lins Saulo Viana deputado Felipe Souza Abdala Frasch delegado Pericles Carlinhos Bessa e deputada Joana Dark estão sendo encaminhados aos respectivos destinatários agradecendo a Deus pela paz deste ofício quero antes de declarar esta sessão ordinária encerrada permitir uma questão de ordem ao eminente deputado Dermilson Chagas senhor presidente vai ter alguma votação ainda na casa nossa votação está prevista para a próxima terça-feira nós não teremos prejuízo em relação à concessão da data base dos nossos servidores da casa pela não realização da votação porém próxima terça-feira já teremos ordem do dia a fim de com o fim de votarmos a concessão da data base dos servidores efetivos desta casa não havendo mais nenhum outro assunto declaramos esta reunião ordinária encerrada e conclamamos os deputados e senhores servidores para a próxima reunião ordinária terça-feira senhor presidente só para finalizar boa páscoa para todos nós muito obrigado deputado Hermilson Chagas informando que logo mais às 13 horas portanto daqui a 35 minutos temos uma homenagem ao dia do profissional da contabilidade que vai acontecer aqui mesmo no plenário Rua Araújo conforme a aprovação do requerimento 25419 de autoria do excelentíssimo senhor deputado Serafim Corrêa uma ótima tarde a todos e essa reunião está encerrada muito obrigado TV Assembleia Canal 55.3 Sistema Digital Aberto 99 e 6 pela NET uma emissora do Poder Legislativo Estadual Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas a sua verdadeira ressonância popular cuidando da nossa gente Presidência Deputado Josué Cláudio de Souza Neto TV Assembleia o exercício da sua cidadania na democracia na arte de informar Diretora responsável Jornalista Moara Cabral